Boa tarde a todos e todas, declaro aberto o terceiro seminário desta comissão, destinado ao aprimoramento das instituições brasileiras, cujo tema é democracia participativa e representativa. Aqui está a representante. Informo que foram convidados, mas declinaram do convite por compromissos anteriores, agendados, os senhores José Adesso Leite Sampaio, Procurador-Geral da República, e Jairo Nicolau, professor do Departamento de Ciências Políticas da UFRJ. Eu queria, inicialmente, para a gente formar aqui a nossa mesa, o painel de debatedores, eu queria chamar Luciano Martins, jornalista e representante do Observatório da Imprensa, o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política na FGV de São Paulo, Daniel Cara, coordenador-geral da campanha dos 10% Nacional pelo Direito da Educação, 10% do PIB para a Educação, e Pedro Pontual, diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência. Em função... Contamos com alunos da UNB. Temos alguns alunos aqui da UNB, e temos também, representando o Movimento Passe Livre, quem é, quem é representante? Rodrigo Félix, ainda não, só para tomar um café. Eduardo Dantas e Gabriel Soares. Está bem, Gabriel Soares, Rodrigo Félix e Eduardo Dantas. E Cristiane Bernardes, professora do CERFOR. O nosso trabalho nós vamos ter aqui, aos nossos palestrantes, nós temos um tempo de 15, com 5 minutos para a conclusão, 20 minutos para os palestrantes, 10 minutos, podendo estender por mais 3 minutos para os debatedores. Temos aqui a presença também do deputado Nazareno Fonteles, que é autor da PEC 33, um guerreiro aí na luta pela democracia. Em função dos compromissos, eu vou sugerir uma ordem aqui. Queria primeiro passar a palavra para Daniel Cara, que representa aqui o coordenador-geral do movimento, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Isso aí. Com a palavra, Daniel. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o convite. Esse é um momento muito oportuno para fazer um debate sobre democracia participativa, democracia representativa e a reforma das instituições brasileiras. Na avaliação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, inclusive, é fundamental que a democracia brasileira ganhe cada vez mais possibilidades de participação. e a minha ideia aqui, conversando com vocês, eu peço desculpas porque eu não vou poder continuar aqui nos debates, porque agora está sendo votada uma matéria, já está na ordem do dia, uma matéria fundamental para a educação pública brasileira, que é a questão da destinação das receitas com petróleo e educação, e que é um bom exemplo sobre os limites da participação no Congresso Nacional, considerando a história como um todo, desde o nascimento dessa proposta até a conclusão dela, que está próxima de acontecer aqui na Câmara dos Deputados. Claro que depois é uma matéria que vai para a sanção presidencial e que pode ter alterações no sentido de vetos, mas também retratar um pouco da nossa história de participação aqui na Casa, na luta pelo Fundeb, o movimento Fundeb para valer, o movimento Fraudas Pintadas, na época o Pedro Pontual, que não estava no governo federal naquele momento, acompanhou fortemente essa luta, e depois a luta do Plano Nacional de Educação. Então, a minha fala aqui vai se centrar naquilo que a área de educação tem conquistado em termos de mudanças legislativas, no sentido de que ela investe em mecanismos de participação, especialmente investe na pressão sobre autoridades, com uma forte interlocução com a imprensa, a campanha na área de educação, naquilo que se restringe a área de educação, nas páginas de jornais, sessões dos jornais que tratam da área de educação. É uma das principais fontes, hoje, segundo o clipping do MEC, em temas específicos, é a principal fonte de informação. E também é um trabalho que nós fazemos no sentido de formar atores sociais para que participem desse processo de luta por leis educativas que garantam o direito à educação. Bom, então, a ideia, para ser uma conversa que tenha mais sentido e faça uma narrativa, em vez de ser muito conceitual, meu mestrado, inclusive, foi na relação entre sociedade civil e Estado, eu defendi na Universidade de São Paulo, mas, em vez de ficar num debate muito conceitual, vou tentar colocar um pouco da trajetória dos movimentos educacionais na luta pelo direito à educação e como isso reflete os limites e as possibilidades da democracia participativa e representativa, não em termos só de instituições ou espaços de participação, mas também a participação, que aí foge um pouco da ideia do conceito de democracia participativa, escrito senso, mas também a participação no sentido da pressão sobre os parlamentares. Bom, contando essa história, a Terezinha, que acessuou essa comissão, vivenciou na luta pelo Plano Nacional de Educação, que eu queria começar a dizer para vocês que o Plano Nacional de Educação e a própria lei de vinculação das receitas com o petróleo à educação, ela nasce na Conferência Nacional de Educação. Conferência Nacional de Educação, inicialmente precedida pela Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, determinou que as deliberações da conferência deveriam orientar o governo federal a enviar o seu projeto de Plano Nacional de Educação, demandado pelo artigo 214 da Constituição Federal, que, por sua vez, tinha sido alterado por deliberações da CONEB, animado por deliberações da CONEB. Basicamente, o artigo 214 foi reformado com uma seguinte ideia. Primeiro, é preciso que o Plano Nacional de Educação oriente os sistemas públicos de educação, tanto da União como do Distrito Federal, dos Estados e Municípios. O Brasil tem hoje quase 3 mil sistemas públicos de ensino, considerando que não são todos os 5.565 municípios que têm sistemas próprios, mas a grande parte dos municípios tem, os 26 estados têm sistemas próprios de educação, o Distrito Federal tem o sistema distrital, e a União não tem um sistema formalmente estabelecido, para alguns autores, mas, na nossa interpretação da LDB, também tem um sistema nacional, haja vista que tem um Conselho Nacional de Educação. Então, é um debate também muito específico da área de educação. Então, a Coneb altera, ela cria dispositivos de fortalecimento do Plano Nacional de Educação, inclusive da extensão da obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos, e o fim da desinculação das receitas da União à Educação. Isso vem para a Câmara dos Deputados, e é muito interessante como a Câmara dos Deputados, diferente do Senado Federal, acaba sendo aberta às propostas da sociedade. Pode ser que a proposta não prospere, para prosperar são outras variáveis que predominam, como, por exemplo, o interesse das lideranças partidárias, qual é a pauta de negociação com o governo. Então, são questões meramente político-partidárias, vinculadas a um aspecto conjuntural, normalmente. Mas, o fato da Conferência Nacional de Educação Básica ter dito que era preciso mudar aspectos importantes da Constituição, fez com que isso desse uma nova legitimidade para o processo. O resultado foi que a gente, de fato, conseguiu alterar a Constituição, estender a obrigatoriedade do ensino para os 4 aos 17 anos. Hoje, o Brasil, por força dessa luta da sociedade, na Conferência Nacional de Educação Básica, é o país da América Latina que tem a maior obrigatoriedade de ensino. Isso, para as próximas gerações, vai significar um avanço muito grande, especialmente graças ao acesso à pré-escola e ao ensino médio, que antes não era considerado. A educação não sofre mais os efeitos da desvinculação das receitas da União, que, para vocês terem uma ideia, é cerca de 70 bilhões em 10 anos que tinha sido tirado com a desvinculação das receitas da União. E também conseguiu fazer com que o Plano Nacional de Educação fosse uma realidade. Bom, dito isso, a gente consegue aprovar, na Conferência Nacional de Educação, as diretrizes para o Plano Nacional de Educação. E, diferente do que aconteceu na Coneb, o governo federal não assumiu as pautas aprovadas pela sociedade. E aí, criou-se um grande conflito, porque o governo federal, na gestão do presidente Lula, foi o governo que mais promoveu conferências. O Pedro trabalha na Secretaria-Geral da Presidência, hoje ele é um dos responsáveis, até pela sistematização de todo esse trabalho. Imagino o que ele vai apresentar aqui para os presentes, o que está sendo feito pela Secretaria-Geral. Mas o governo, ele não toma aquilo como uma referência, rejeita as deliberações da Conferência Nacional de Educação, que, claro, que tinham efeitos orçamentários, era fruto de debate, mas que, pelo menos, tinha que ter tido uma intenção de fazer com que essas deliberações constassem no seu documento original, ou então uma justificativa do porquê não constavam. e manda para cá um projeto tímido que recebe 2.915 emendas. Então, o número de emendas é até superior a algumas leis importantes e há quem diga que seja superior à Constituição. Considerando o processo inteiro da Constituição, isso não faz sentido, essa comparação. Mas, sem dúvida nenhuma, 2.915 emendas refletem o quão foi tímido o projeto do governo e quanto ele traiu aquela perspectiva da Conferência Nacional de Educação. O próprio Fórum Nacional de Educação, que inclui participantes do Ministério da Educação, também se coloca contra o projeto original do governo federal, enviado, na época, no dia 15 de dezembro, pelo ministro Fernando Haddad, em mensagem anunciada para a sociedade no Palácio do Planalto, com a nossa presença. Claro que a gente não conhecia o texto, né? E aí começa um pouco a nossa trajetória. Quando o texto é enviado, antes das 2.915 emendas, graças a uma jornalista que queria uma entrevista qualificada, ela manda o conjunto do projeto para a campanha e em três horas a gente responde pós a divulgação. É claro que a gente recebeu no dia anterior, né? Pela jornalista. Então, a preferência nesse processo foi para divulgar para a imprensa, já com a defesa das teses do governo, de que o plano era ótimo, e a gente, três horas depois dele ser anunciado, publicado, a gente faz um posicionamento público que gera também uma série de matérias na imprensa. A imprensa tem uma característica curiosa, o Luciano Martins é do Observatório de Imprensa, então ele analisa a ação da imprensa. Não os editoriais, mas os repórteres, eles estão em um processo de linha de produção. Então, eles têm que ter fonte e têm que ter notícia. E quando a sociedade consegue fazer uma notícia de qualidade, normalmente eles... O editorial depois vai dizer que é tudo uma besteira, né? O que aconteceu o tempo todo no PNE. Mas os repórteres conseguem colocar nas páginas dos jornais e os editores normalmente não conseguem controlar esse processo. Bom, o resultado foi que a gente responde rápido, constrói as emendas, apresenta as 2.915 emendas e parte para o debate do Plano Nacional de Educação, assim como nós agora estamos fazendo o debate aqui dos royalties, sem uma nota técnica do governo federal. Quatro meses depois, graças a um pedido que nós fizemos na Comissão Especial, a Terezinha lembrava, e a nossa impressão no início, quando a gente chegava na Comissão Especial, que os deputados tinham um pouco de medo da gente, né? Porque a gente tinha criado aquelas 2.915 emendas, feito aliança com vários deputados, mas nem todos tinham assinado as emendas que nós tínhamos proposto. E o processo no final, a partir do momento que a gente pressiona, convence alguns deputados a que o MEC apresente, as notas técnicas, e a que o MEC apresenta uma nota técnica, com nenhum recurso novo, por exemplo, nenhum centavo novo indo para o ensino médio, que é um grande problema do país, na previsão de investimento de 7% do PIB. E a gente calculava que o ensino médio precisaria de pelo menos 3 bilhões por ano a mais, além do que é investido hoje, hoje é cerca de 18 bilhões, para garantir de um padrão mínimo de qualidade. E com essa argumentação técnica, a gente vai ganhando o processo parlamentar. Vai ganhando o processo parlamentar, o processo é extenso, então ele vai de dezembro de 2010 a junho de 2012, 26 de junho de 2012, e ele é aprovado sem definir fontes de financiamento. A gente aprova os 10% do PIB para a educação pública, com base em notas técnicas. Na prática, a gente até precisa de um pouco mais do que isso, por conta da dívida educacional brasileira. Aprova para a educação pública e o governo federal, logo de cara, começa a dizer que o ministro Guido Mantega vai à imprensa dizer que a educação quebraria o país. A ministra Ideli Salvat disse que era uma gracinha do Congresso Nacional, misturou isso com outras pautas do Congresso, com o aumento de verba parlamentar, etc., naquele momento. E a presidenta Dilma disse que não dava para aceitar essa questão, mas a pressão da sociedade gerou a manutenção dessa tese e o PNE depois seguiu para o Senado, com uma tentativa de recurso do governo federal de prendê-lo na Câmara, que a gente derruba com o apoio de parlamentares do PDT, do PMDB, PSB e do núcleo de educação do PT. Então, a gente consegue, fazendo o contato, não com as lideranças, mas com os parlamentares nos seus núcleos específicos, consegue derrubar o recurso. Bom, o PNE vai para o Senado Federal e o governo começa a dizer que ele não vota o PNE enquanto os royalties para a educação não forem aprovados, como uma alternativa de fonte de financiamento. Só para deixar claro para vocês aqui que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos e, portanto, à Presidência da República, fez um estudo, em dezembro de 2011, que mostra uma série de fontes de financiamento para o plano. Essa nota foi amplamente debatida na comissão especial, só que os deputados decidiram que não era o melhor momento para apresentar fontes de financiamento. E a gente sempre soube, sempre disse que o petróleo nunca viabilizaria os 10% do PIB. Por quê? Porque a exploração do pré-sal e mesmo das novas áreas de concessão é uma exploração que demora para você conseguir obter o óleo. Você tem fronteiras ali tecnológicas que precisam ser rompidas, inclusive, você tem que criar um procedimento de exploração e que esse dinheiro vai começar a chegar por volta de 2019, etc. Bom, resultado. Tanto o projeto dos royalties como o projeto dos royalties que teve várias versões. Teve uma medida provisória, teve um projeto do deputado Zaratini, depois, na verdade, teve medida provisória, agora teve o PL 5.500. E se não fossem as ruas, eu queria parabenizar os integrantes do movimento Passe Livre, que não tinham isso como pauta, mas a luta pela redução das passagens, a luta justíssima pela redução das passagens, acabou gerando um processo de mobilização que superou essa questão, ainda que o movimento Passe Livre corretamente sempre disse que a questão central para o movimento, não sei o que vocês pensam, mas de São Paulo, pelo menos, eu tinha essa sensação. Era a questão da redução das passagens, entrou outras pautas, educação entrou no meio, e aí a presidenta vai colocar entre os seus cinco pactos a questão dos royalties, e quando ela coloca a questão dos royalties, volta ao projeto, e aí a gente consegue mostrar o que a gente sempre disse, que o projeto original da presidenta Dilma destinava muito poucos recursos à educação. A consultoria legislativa aqui da Câmara dos Deputados calcula 28 bilhões, outros especialistas calculam 10 bilhões. O Ministério das Minas e Energia de vez em quando aponta 5 bilhões. Então, quer dizer, era um recurso muito ínfimo perante a necessidade de 220 bilhões de reais que são necessários para viabilizar os 10% do PIB. Bom, resultado. A gente consegue aprovar aqui na Câmara dos Deputados um projeto muito mais substancioso, em que pese o fato, é um projeto que nasce em uma audiência pública no dia 25 de junho de 2013, então, alguns dias atrás, um projeto que era um projeto muito mais substantivo, mais distante das nossas necessidades, que vai para o plenário, é aprovado no plenário, no Senado Federal, por uma forte pressão do governo, reduz drasticamente as fontes de recursos. Basicamente, o que está em debate aqui é se 50%, 50%, metade, do fundo social do pré-sal vai ser destinado à educação pública, porque a gente faz questão de defender a educação pública, e a outra metade vai para o fundo de capitalização do pré-sal, que é um fundo soberano. O fundo social do pré-sal só tem social no nome. É que nem o fundo social de emergência do Fernando Henrique quando ele criou a DRO. De social não tinha nada, era só para dar uma justificativa à sociedade sobre aquilo que significava aquele fundo, que é capitalizar o país e constituir reservas cambiais. A gente consegue definir que metade, porque a gente queria todo o fundo durante a vigência do PNA, aí viabilizava os 10%. Mas metade vai para a educação, tem outras fontes de receitas, de royalties, etc. Isso é uma história meio complicada. O Senado retira essa possibilidade, então reduz bastante, drasticamente, o recurso da Câmara. E o debate agora aqui está sendo um debate ainda sem nenhum número do MEC, nenhum número do Ministério das Minas e Energia, um debate contra o projeto do Senado, o projeto da Câmara. E a única instituição que fez uma projeção oficial é a Câmara dos Deputados, que está sendo duramente criticada pelo Executivo. Então, isso também demonstra a fragilidade do debate entre os poderes. Quer dizer, não pode o governo federal, não pode o Executivo, enviar um projeto que tem impacto orçamentário sem fazer uma previsão de receitas. Quer dizer, é completamente contraditório, é completamente antitransparente, não colabora com nenhum processo, nem de democracia representativa e muito menos de democracia participativa. Bom, o resultado disso, para finalizar, é que a nossa experiência mostra que a realização de pressão aqui na Câmara dos Deputados, ela surte um efeito enorme. No Senado Federal é muito menos efetivo, o Senado é uma casa muito mais fechada. A sociedade brasileira não tem dimensão do quão estratégico e do quão produtivo é ter uma relação mais próxima com a Câmara dos Deputados, em que pese que a Câmara dos Deputados tenha que melhorar em diversos aspectos, mas acaba sendo mais transparente, acaba sendo mais aberta a participação. Por exemplo, a gente, inclusive, pode, com o apoio de um deputado, participar até de algumas sessões plenárias para tirar dúvidas dos seus colegas, quer dizer, coisa que no Senado é impossível. Mas nós temos diversos limites impostos pela lógica do Poder Executivo, numa relação de tentativa de controle sobre as bases do Congresso Nacional, que acaba gerando debates totalmente desqualificados, que é o caso do PNE e o próprio caso dos Royals, que se não fosse a sociedade civil, esses debates não teriam qualidade técnica, porque muitos parlamentares que estão totalmente preparados para fazerem esses debates, eles normalmente ficam isolados. Então, na educação, por exemplo, as falas do deputado Paulo Rubens Santiago, as falas do deputado Ivan Valente, as falas do deputado Fátima Bezerra, do PT, quer dizer, para falar de outra vertente, o deputado Izalci, quer dizer, que são deputados que explodam a área e acabam não conseguindo se colocar. Então, na verdade, quando a gente fala de reforma política, e eu sou defensor da ideia do plebiscito, em que pese todas as questões que estão sendo colocadas, um limite fundamental dos plebiscitos, eu participei do referendo pelo desarmamento. E no referendo pelo desarmamento, como ele se submete à lei eleitoral, só os partidos podem se pronunciar. Então, por exemplo, organizações da sociedade civil, que têm apoio de organismos internacionais ou de financiamento internacional, mesmo sindicatos, não podem se pronunciar, porque isso, teoricamente, feriria o interesse nacional. Então, em que pese a defesa da ideia do plebiscito, das consultas populares, é importante dizer que a reforma política, ela tem que ser muito mais ampla do que simplesmente uma reforma eleitoral, que é o que está em jogo agora. Ela deve passar, inclusive, por processos de transparência, da forma como é tratada a coisa pública. Ela deve incluir na sua pauta de questões a exigência de mecanismos de participação e de interlocução constantes entre o legislativo e a sociedade civil, especialmente no Senado Federal. E ela deve partir também daquilo que funciona no país em termos de democracia representativa ou de possibilidade de pressão, dizendo de maneira mais correta, sobre os parlamentares, reconhecendo os espaços que existem no Congresso Nacional. Quer dizer, também não dá para jogar o bebê com a água do banho. Então, com isso dizer, para finalizar, até porque eu vou ter que sair porque está começando uma reunião lá sobre os loyalties, eu vou ter que apresentar uma memória de cálculo lá, que a gente fez. Dizer que, eu fico muito feliz com a possibilidade disso estar sendo debatido. A questão da reforma política, ela deveria estar muito mais nesse seminário do que simplesmente numa discussão meramente da reforma eleitoral, que não é pouco importante, mas ela não vai esgotar os problemas. A qualidade da nossa democracia não vai melhorar essencialmente com essa reforma eleitoral, em que pese o fato de que toda a possibilidade de prebicito e referendo, ela é uma possibilidade importante. Agora, é preciso reformar a lei eleitoral para que a sociedade civil possa defender suas questões não prebicito e não referendo, coisa que não acontece pela lei eleitoral atual. Bom, não sei se eu fugir muito do tema, mas eu quis dar um exemplo prático, e agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e participar desse seminário. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Eu queria agora passar a palavra para o doutor Francisco Fonseca, professor de ciência política na FGV. Depois é o nosso apresentante aqui da Secretaria-Geral, Pedro Pontual. Pode deixar que eu controlo o seu tempo aqui, viu? 15. Boa tarde. Funcionando, não? Agora está. É, queria dar uma boa tarde a todos e a todas. Queria dizer do meu prazer em estar aqui com todos e com todas, tanto que com os debatedores, como com a plateia para que possamos aqui discutir conjuntamente sobre temas da mais alta relevância. Queria dizer também, agradecer, né, o convite da Comissão Especial sobre o aprimoramento das instituições brasileiras e ressaltar a importância de o Parlamento, né, discutir este tema que ocupa hoje a nossa primeira ordem, né, de questões da própria agenda política brasileira. O tema democracia representativa e democracia participativa é um tema clássico, né, tanto na vida política dos cidadãos, dos países, como na própria ciência política, nas ciências sociais. Este é um dos temas mais relevantes, portanto, tanto socialmente como academicamente. e é nesse sentido que se torna ainda mais relevante neste momento em que nós estamos vivendo profundas manifestações do país, muitos ainda sem entender ou tentando compreender o seu significado, é que retomar um pouco alguns conceitos de um lado, mas sobretudo colocar alguns problemas que mais me parecem importantes, é que vale a pena refletirmos sobre esse tema. A relação, os alcances e os limites entre essas duas formas de democracia, a democracia representativa e a chamada democracia participativa, é algo que ocupa também fortemente, como eu disse há pouco, o pensamento acadêmico. Muitos sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, enfim, têm se dedicado a este tema. Lembraria o sociólogo Manuel Castels, que é bastante conhecido, que tem alertado já há bastante tempo, em várias de suas obras, sobre justamente os limites da democracia institucional. O que entendemos, o que se entende por democracia institucional, é justamente a democracia que ocorre entre os poderes instituídos, ou as relações, o jogo político entre os poderes instituídos e entre os partidos. Esta forma de democracia, que é também chamada de democracia liberal, encontra, digamos assim, no mundo contemporâneo, algo consolidado. A democracia institucional, liberal, desse ponto de vista das instituições políticas, é a marca do mundo contemporâneo, que genericamente é chamado de democrático. No entanto, o esgotamento, ou, enfim, formas de esgotamento deste modelo, estão sendo observados em vários lugares do mundo, em várias realidades. E podemos citar algumas delas. Tudo o que aconteceu, por exemplo, depois de 2008, o crash de 2008, a resposta dos governos, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, tem sido uma resposta eminentemente antipopular. Aquilo que o movimento Ocupay, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, dizia, nós somos 99%. Ou seja, 1% é o sistema político, 1% é o sistema financeiro, 1% é o sistema midiático. Eles não nos representam, temos que ocupar as ruas. Me parece que esta bandeira, nós somos 99%, é uma bandeira simbólica, extremamente importante, que expressa isso que o Manuel Castells chama deste limite da democracia institucional. Quer dizer, não é uma questão apenas brasileira, é também uma questão brasileira e vamos entrar nas nossas particularidades. Mas é uma questão de fato mundial. Há um, este modelo da chamada democracia liberal, institucional, partidária, independentemente do modelo. Vejam, os Estados Unidos é uma república presidencialista bipartidária. Vários países europeus são monarquias parlamentares. Outros tantos países são repúblicas parlamentares. Ou seja, nós temos modelos de Estado, de sistema político distinto, e, no entanto, apesar dessas diferenças, a chamada democracia institucional continua em crise. Em Madrid, na Espanha, o governo espanhol, ele é odiado por 99% dos espanhóis. e vem aprovando reformas e mais reformas eminentemente antissociais e antipopulares. Vejam o caso do governo grego, onde vocês quiserem. Bem, então, é importante chamar a atenção para essa dimensão que não é exclusivamente brasileira, justamente para observarmos o que tem de específico no Brasil, mas, combinado com o que é uma questão maior. muito da democracia institucional, representativa, institucional, parlamentar, dos partidos, é acusada não só pela literatura, como por vários filmes que, possivelmente, vocês conheçam. The Corporation, a corporação. Este é um filme que denuncia, em escala global, o papel das grandes corporações multinacionais perante os governos. quem não assistiu, é um documentário muito interessante, de cerca de três horas de duração, em que ele mostra detalhes da participação dos grandes conglomerados internacionais nos governos, dominando agendas governamentais. Empresas como a Monsanto, como a IBM, para quem não sabe, a IBM fez a chamada contabilidade macabra do nazismo. O Hitler comprou da IBM um programa para contabilizar os mortos, os assassinatos. Isso tudo está lá no filme. Outro filme, apenas para mostrar como este mal-estar, ele chegou num plano também, digamos assim, do cidadão comum, o Inside Job, no trabalho interno. Um filme absolutamente marcante, um documentário sobre o que foi a crise, a bolha especulativa imobiliária nos Estados Unidos. A completa cooptação do Estado norte-americano pelo capital financeiro. Há tantos outros, a Enron, a empresa Enron, que justamente corroeu completamente o Estado por dentro dos Estados Unidos. Então, é interessante observar isso para dizer que esta crítica também está presente nos filmes do Michael Moore, enfim, e tantos outros, que trazem para uma linguagem do cidadão comum problemas extremamente complexos. Com isso, há uma oposição entre o mundo dos lobbies e o mundo do que alguns autores chamariam de uma poliarquia. A poliarquia é entendida como a democracia integradora, a democracia em que o conflito é não apenas permitido, como encaminhado, a democracia como uma certa horizontalidade. Então, me parece que estes filmes que trazem problemas conceituais para o mundo real, digamos assim, por meio de experiências concretas, no fundo estamos dizendo isso, a democracia se tornou uma espécie de democracia do lobby, a democracia do poder financeiro, do poder econômico, do poder, enfim, que consegue chegar nos centros de decisão política, versus a democracia dos 99%. Esta fantástica imagem dos movimentos que nós somos 99%. Bem, então, este é um plano de fundo que eu queria colocar para chegarmos até o Brasil. O Brasil está passando por um momento de transição. Diga-se passagem a uma questão, antes de falar do Brasil, anterior a isso, que é o modelo de acumulação, ou seja, como é que funciona o capitalismo de tempos em tempos? Esses tempos podem demorar 200, 300 anos. Até 30 ou 40 anos atrás, o modelo de acumulação capitalista era aquilo que se chamava genericamente de fordista, ou fordista que emiziano. O que significa isso? O modelo fordista é um modelo que ocupa massivamente os trabalhadores. Então, uma fábrica dos anos 40, o Ford tinha lá 40 mil operários. É um modelo massivo. É um modelo keynesiano de regulação macroeconômica do Estado, em que a lógica do crescimento se sobrepõe à lógica fiscal. Ou seja, a ideia, a importância do crescimento, do emprego, do chamado pleno emprego, como elementos fundamentais. o Brasil, a partir dos anos 30, foi um modelo fordista keynesiano. Getúlio Vargas, os governos Vargas, JK, e até os governos militares, embora, no caso, os militares destituídos completamente de preocupação social, foram modelos, de alguma maneira, fordistas keynesianos. O papel intensivo da mão de obra, uma regulação importante do Estado, e, sobretudo, nos anos 80, este modelo em perspectiva internacional, portanto, o modelo de acumulação capitalista, é substituído paulatinamente para aquilo que se chama de modelo flexível de acumulação. A ideia, por exemplo, daquilo que nós entendemos que se chama de obsolescência programada. Este iPad foi programado para ser destruído, as suas testas quebrarão daqui a um tempo. Este tempo foi pré-determinado pelos gerentes, pelos executivos, pelos engenheiros das grandes empresas. O custo ambiental disso é terrível. E o custo social também, porque, na verdade, a obsolescência programada, na verdade, está dentro de um circuito de intensa circulação de bens e serviços. O que corresponde à intensa circulação de bens e serviços também à circulação de pessoas do trabalho. daí aquilo que no Brasil nós conhecemos fortemente como precarização do trabalho, como pejotização, a introdução da PJ, da pessoa jurídica, substituindo de maneira violenta, brutal, a CLT. A CLT está sendo derrogada na prática pela pejotização por todas as formas de precarização, de terceirização, mas, sobretudo, de precarização do trabalho. e, sobretudo, a partir de 90, o Brasil, em 1990, o Brasil entra também nesse novo modelo em que, além da obsolescência programada, aquilo que se chama de just-in-time, tudo aquilo que é feito sob encomenda, de acordo com a encomenda. Ou seja, se uma indústria automobilística empregava nos anos 40, 40 mil trabalhadores, hoje emprega 2 mil e fabrica muito mais automóveis em muito menos tempo. Está claro? Por que eu estou falando de tudo isso? Se nós estamos discutindo democracia representativa e participativa, poderia ser uma boa pergunta. Porque o sistema político no capitalismo responde fortemente à maneira de produzir. Os conflitos que existem na sociedade capitalista chegam ao sistema político, obviamente. E o que eu estou querendo dizer com isso, e aqui, chegando ao Brasil, mas também pensando nos filmes que eu me referi, aos quais me referi, é que as formas de governo da democracia liberal e institucional cada vez dão menos conta dos grandes problemas, dos grandes dilemas que o modelo capitalista chamado flexível nos coloca. Então, a questão em larga medida para a economia capitalista não mais o emprego formal. Agora, a pergunta é como o Estado brasileiro, executivo, judiciário e parlamento responde ao mundo que cria menos emprego? ou que que desemprega estruturalmente? E, portanto, nós estamos falando de uma economia marcada fortemente, sobretudo como é a brasileira, mas outras tantas, pela informalização. Que respostas tem o poder do Estado brasileiro, não é de um poder específico, de uma instituição, é do Estado brasileiro para responder a essas questões que vão impactar, evidentemente, no transporte, na habitação, nas grandes questões sociais. está claro? Então, acho que esse é um tema pouco abordado pela ciência política, não vou ter tempo de falar muito agora sobre isso, mas eu queria chamar a atenção que os limites da democracia institucional, do jogo partidário, do jogo das instituições, também tem como elemento central o modelo de acumulação flexível, que desemprega, que desnacionaliza. As privatizações no Brasil foram fortemente desnacionalizantes, ou seja, os transferiu não apenas a propriedade, mas a tomada de decisão do empresariado nacional para o exterior, portanto, desenraizando. O que o Estado, como é que o Estado responde a isso? Quais as consequências deste movimento? Hoje, no Brasil, se fala, inclusive, de desindustrialização. É evidente que isso tem impacto brutal no sistema político, na vida das pessoas. Se tem impacto na vida das pessoas, tem impacto no sistema político. Está claro? Muito bem. Apesar disso, observamos no Brasil algo muito interessante, sobretudo, desde 1988, para a Constituição. Uma tentativa, um apoio extremamente grande e importante da Constituição de 88, promovido por ela, em relação a uma democracia participativa. por exemplo, plebiscitos e referendos, audiências públicas, a renovação dos parlamentos por meio das comissões, como esta, e outras inovações, como orçamento participativo, apenas para dar alguns exemplos. Isto tudo tem sido muito importante, muito importante para que haja uma cidadania ativa, para que os diversos problemas apareçam de maneira viva na sociedade brasileira. As audiências públicas, por exemplo, têm um papel sempre muito importante. No entanto, elas têm sido, essas iniciativas participativas, ao meu ver, corroídas por dois grandes sistemas, ou duas grandes não-reformas. E com isso, eu vou tentar finalizar. a primeira não-reforma do sistema político brasileiro. Já é um certo truísmo dizer isso. Ou seja, o financiamento das campanhas do Brasil é misto formalmente. No entanto, para a grande maioria do sistema político, é privado. E é privado legal, e é privado ilegal. Também não estou falando nenhuma novidade. Certo? Isto torna o custo das campanhas altíssimo. Absolutamente, eu recentemente estava conversando com algumas pessoas de campanha política no interior, cidade de 50 mil habitantes, campanha para o prefeito um milhão de reais. Como é que é possível um milhão de reais num município de 50 mil habitantes? É inaceitável. Mais ainda, o sistema de coalizão, o multipartidarismo brasileiro flexível, que obriga a coalizão. Qualquer prefeito, qualquer governador e presidente da república tem que fazer coalizão. amplas coalizões. Para isso, eu tenho que negociar, evidentemente, o programa de governo. Daí, as políticas públicas serem eminentemente contraditórias. Ao mesmo tempo que eu defendo o meio ambiente, a especulação imobiliária que me financiou também consegue, eu tenho que negociar com os especuladores imobiliários, os motoristas, as empresas de ônibus que financiaram, parlamentares, vereadores, prefeitos, fazem parte da coalizão para governar e, portanto, como é que eu vou enfrentar o lobby que me financiou. Vejam, entre tantos outros problemas do sistema político brasileiro que, essa é uma não-reforma, está na ordem do dia para que nós possamos, digamos, aproximar os 99%. Está certo? Deste 1% aqui, simbolicamente falando. A segunda grande não-reforma, o Luciano vai falar um pouco mais sobre isso, a mídia. A mídia no Brasil é contra o Estado de direito democrático. Nós estamos falando de um oligopólio, de uma oligarquia e de um oligopólio, conceito político e econômico juntos, que 11 famílias dominam o universo midiático brasileiro. Apesar de toda a movimentação extremamente importante, de blogs, do próprio Facebook, enfim, de outras, isto ainda é pequeno no Brasil. Conversava com o Luciano aqui antes de começar, de começarmos o nosso debate, segundo a última pesquisa, 40% dos brasileiros têm acesso à internet em casa, sendo que a internet no Brasil é das mais caras do mundo, a banda larga, é caríssimo, o computador ainda é muito caro, e apenas 50% dos brasileiros têm acesso à internet. Se olharmos as manchas, quando pegam os mapas, eles estão sempre nas classes médias dos estados, dos municípios. A internet ainda não é para pobre no Brasil. Talvez, possa vir assim. Esperamos que venha por meio de políticas públicas, mas ainda não é para pobre no Brasil. O que eu estou querendo dizer, finalizando, é que essas duas grandes não-reformas, a não-reforma no sistema político, que faz com que a vida política brasileira em boa medida seja privatizada, há um livro do Norberto Bob, muito interessante, chamado Futuro da Democracia, em que ele já dizia como é difícil ser público, a vida pública ser pública, em termos conceituais e olhando para a história. No sistema político brasileiro é mais ainda. Nós vivemos uma vida política privatizada em diversas dimensões. Dos 39 partidos existentes, mais 20 que estão aguardando, quantos não são chamados no jargão político de aluguel? É tudo o que envolve, evidentemente, que não se pode jogar a criança junto com a água, a água fora junto com a criança. ou seja, ou a criança junto com a água suja. Existem partidos, pessoas extremamente abnegadas no sistema político, apesar de algo estrutural. Não estou falando de pessoas de partidos, estou falando de uma estrutura política. É sempre bom deixar isso muito claro. De qualquer maneira, finalizando, a não reforma do sistema político, a não reforma do sistema midiático, que justamente, se nós olharmos as manifestações, o pessoal do Parcelí vai poder falar mais sobre isso, em que se misturaram demandas completamente distintas, muitas delas pautadas pela grande mídia. Então, a não reforma do sistema midiático contribuiu, eu diria, de maneira vigorosa para a visão média do brasileiro sobre a política como algo nefasto, como algo negativo. Quando a política é algo fundamental para mudar a vida das pessoas. Está claro? Então, a mídia é fortemente responsável por isso. Em conclusão, aquilo que nós vamos chamar, talvez hoje, de uma democracia das ruas, ou seja, das vozes serem ouvidas, e mais do que ouvidas, de terem espaço institucional, daí, por exemplo, uma constituinte para fazer uma reforma política em que não apenas os partidos tenham assento, mas também movimentos sociais. Esse foi um debate de 1986, não é isso? Isso foi perdido, em 86. Enfim, então, me parece que isso recoloca na agenda política brasileira a possibilidade de uma nova democracia, que, de alguma maneira, os 99% sejam representados. Era isso, obrigado. Obrigado, professor Francisco Fonseca. Eu queria, agora, passar a palavra para o doutor Pedro Pontual, diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Desce o microfone. Bem, boa tarde, meus colecionadores. Está dando para ouvir? Alô, alô, tem um, né? Belvado. Bem, boa tarde a meus colegas de mesa. Boa tarde, em especial, a vocês que estão aqui participando desse debate promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento das Instituições Brasileiras. e queria saudar, e queria saudar em particular, na presença aqui dos representantes do Movimento de Passe Livre. Eu acredito que vocês deram e vêm dando uma contribuição extremamente importante para a sociedade brasileira nesse momento. ao trazerem com bastante força as vozes da rua, inicialmente nas reivindicações que eram próprias do próprio movimento, e que depois acabou se alastrando para outras forças. Vocês fizeram o que a minha avó costumava dizer, fizeram uma chacoalhada na roseira. Ou seja, eu penso que nós estamos fazendo esse debate aqui de Aperfeiçoamento das Instituições Brasileiras justamente a partir deste momento, dessa chacoalhada na roseira, onde todas as nossas instituições, sejam quais forem os poderes executivo, legislativo, judiciário, mas não só. eu penso que a academia, mídia, os próprios movimentos sociais, todos nós estamos mobilizados, instigados a repensar de que maneira as instituições brasileiras podem estar cada vez mais, eu diria, porosas às vozes das ruas, às vozes das organizações que representam as vozes das ruas. políticas públicas. Nós, na Secretaria-Geral da Presidência, temos, por atribuição do governo federal, justamente, coordenar e articular politicamente no âmbito do poder executivo, esse processo que a gente chama de escuta forte e de participação social nas políticas públicas. E eu penso que, para além das reivindicações de demandas de políticas públicas que apareceram nesse processo, a questão do passe livre, tudo o que envolve a questão da mobilidade urbana, do transporte público, a questão da qualidade dos serviços da educação, a qualidade dos serviços da saúde, o tema da segurança, etc., o tema que perpassou todas essas políticas reivindicadas, demandadas, sobretudo, no seu aperfeiçoamento, na sua melhor qualidade, foi a demanda de nós queremos fazer parte, tomar parte nesse processo de aperfeiçoamento e de qualificação dessas políticas. Então, eu começaria dizendo que por isso, para nós, na Secretaria Geral, e a gente já vinha afirmando isso, desde 2011, participação social, ela precisa ser método de governo e ela precisa ser política de Estado. Ela precisa ser método de governo no sentido de que todas as políticas, programas e ações de governo, em todas as suas etapas do seu ciclo de gestão, que a gente costuma dizer, seja na sua etapa de formulação, seja na sua etapa de implementação, nessa etapa de monitoramento, de avaliação, precisam ser feitas em diálogo forte com a sociedade. O ministro Gilberto Carvalho, que está no governo desde 2003, durante o governo Lula no gabinete do presidente e agora no governo da presidente Dilma, na Secretaria Geral, sempre disse, até mesmo antes destas manifestações, sempre disse que tem plena convicção de que as melhores políticas que foram desenvolvidas a partir de 2003 pelo governo federal, foram aquelas que foram geradas em espaços públicos de participação, em esferas públicas de participação social. E acho que o próprio Daniel aqui, no seu depoimento inicial, confirmou isso, mostrando tanto o processo do Fundeb, quanto o processo da discussão dos códigos para a educação são frutos de processos conferenciais. Agora, nós vivemos num país que, como dizia o mestre Paulo Freire, é herdeiro de uma cultura política profundamente elitista e autoritária. E que, portanto, o processo de transformação destas instituições, nesse sentido que eu estou aqui colocando, de serem mais porosas, de exercerem esse processo de escuta forte, de de verdade compartilharem o poder de decisão e de gestão a respeito das políticas públicas, é um processo de transformação que vai, muitas vezes, para além dos tempos e dos mandatos de governo, é um processo de transformação de cultura política. E que, portanto, carrega no exercício de cada governo, até mesmo um governo democrático, como é o nosso, carrega contradições, ou seja, carrega avanços, mas carrega também limitações, carrega também dificuldades. E quando a gente tem essa dimensão histórica mais ampla, eu acho que a gente não tem, como dizia o Paulo, a gente não tem o direito de desanimar, não. A gente tem mais é que compreender essas contradições, essas limitações e ousar fazer avançar e superar essa cultura, essa tradição histórico, cultural e política em favor da construção de uma cultura política que a gente pode chamar radicalmente democrática. Então, para nós, e é por isso que para nós participação social tem que ser método de governo e tem que ser política, ela tem que se transformar em algo incorporado como política de Estado que valha para qualquer governo, para qualquer gestor público. E nós temos, claro, que aí um ponto de partida que é justamente a consideração da participação social como direito. Isso é importante sempre lembrar, participação social é um direito dos cidadãos, que está lá consagrado já na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, está na nossa Constituição Brasileira de 88 em diversos dos seus artigos, eu não vou citar aqui, está na Conferência de Viena de 1993, está de forma mais recente no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, no PNDH3, em vários dos seus artigos. Então, acho que esse é um primeiro, uma primeira questão importante da gente abordar. Ora, se ela é direito do cidadão, é, portanto, também obrigação do Estado. E é nesse sentido que nós realmente acreditamos na importância do fortalecimento de uma relação entre o que a gente pode chamar destas formas a que eu vou me referir na sequência da democracia participativa, que são aquelas formas de democracia onde as definições e as deliberações sobre as decisões sobre as políticas públicas competem ao conjunto dos cidadãos, deve guardar uma relação de soma com o exercício da democracia representativa, que é exercida a partir do voto, da representação dos mandatos. E, para nós, não se trata, não pode ser alguma, de relações antagônicas nem concorrentes. Aliás, o grande desafio é como a gente pensar o tema da participação e do controle social tanto no âmbito do exercício das práticas diretamente, de democracia direta, de democracia participativa, mas também no âmbito da democracia participativa, representativa. E aqui, certamente, vocês, aqui do parlamento, têm muita coisa a nos dizer sobre isso e muita coisa a repensar, sem dúvida, neste espaço. bem, ao longo dos últimos anos, no âmbito da democracia participativa, foram-se criando uma série de institutos de representação, de espaços de participação que procuram justamente trazer esta presença da sociedade civil na formulação, no ciclo de gestão das políticas públicas. Eu destacaria entre algumas delas os conselhos de políticas públicas, as conferências de políticas públicas. Só para vocês terem uma ideia do que significa hoje de amplitude, nós temos agora, importante, que vocês saibam desse espaço, nós temos agora de 2012 para 2013, desculpe, de 2013 para 2014, ainda 12 conferências nacionais extremamente importantes em processo de realização, a conferência das cidades, onde certamente o tema da mobilidade urbana e do transporte é um tema que pode estar presente, a gente tem conferência do meio ambiente, tem conferência da cultura, tem conferência nacional de educação, uma série de conferências previstas. Nós temos as ouvidorias públicas, também que vêm se multiplicando e buscando se qualificar cada vez mais no sentido de serem entendidas como um espaço onde o cidadão de fato apresenta a sua avaliação a respeito da produção e dos serviços públicos. nós temos as audiências públicas, nós temos as consultas públicas que são, que incorporam digamos recursos da internet como possibilidade de ampliar para o conjunto dos cidadãos estejam eles organizados nos movimentos sociais tradicionais ou em outras formas de associação ou até mesmo individualmente de se manifestar a respeito de um projeto de lei, a respeito de uma política, de um programa. Nós temos o que a gente chama das mesas de diálogo e de negociação. Então, ontem mesmo estivemos lá no Palácio do Planalto uma mesa de diálogo governo sociedade civil discutindo prioridades, propostas de prioridades para o orçamento 2000 e projeto de orçamento 2014, assim como fizemos para o PPA, para o Planalto Público Anual de Investimentos e para para a LDO. Temos mesas de negociação que discutem políticas mais digamos setoriais. Então, fazer a mesa de negociação a respeito de política energética junto com o movimento de atingir de barragens. Temos mesas de negociação que são tripartites, governo, trabalhadores, empresários, como é o caso da mesa da cana-de-açúcar, a mesa com as construtoras. E criamos recentemente o que a gente chama de uma mesa de monitoramento das demandas dos movimentos sociais, porque esse é um grande desafio para o poder público. Essa tradição profundamente burocrática, como lembrou aqui o Francisco, que carrega o Estado, muitas vezes faz com que as pautas trazidas pelos movimentos sociais para o Estado, elas não tenham a devida agilidade no seu encaminhamento e na sua resposta, seja para dizer sim, seja para dizer não. Cinco minutos? Então, nós criamos com membro de todos os ministérios uma mesa de monitoramento para acolhimento destas pautas e para provocar todos os ministérios busquem dar respostas com maior agilidade e efetividade as pautas dos movimentos sociais. Vocês vão dizer, bom, do jeito que você está falando, do jeito que você está falando, está tudo bem, então, né? Tem espaço para a gente demandar tudo. É claro que cada um desses instrumentos que eu estou me referindo, como eu disse no início, eles têm pontos positivos em que são efetivos e têm muitas debilidades. Então, a nossa primeira grande tarefa na Secretaria Geral tem sido justamente buscar mecanismos de aperfeiçoamento desses instrumentos. Então, particularmente numa relação com o IPEC, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, nós temos feito uma série de diagnósticos a respeito dos funcionamentos dos conselhos, das conferências, das ouvidorias e buscado traduzir isso em recomendações para o melhor funcionamento desses espaços através do que a gente chama de notas técnicas que vocês podem encontrar, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, vocês podem encontrar no site do IPEA, fatores críticos para organização de audiências públicas, fatores críticos para organização de conferências nacionais. Estamos trabalhando numa perspectiva de incorporar mais elementos fortes para que o trabalho das ouvidorias públicas se transforme em informação qualificada que ajude o trabalho de fiscalização dos conselhos. E temos trabalhado também e muito fortemente com a questão de como que a gente introduz o tema das tecnologias livres da participação digital do software livre como como espaços que podem trazer novas linguagens e novas formas de participação e novos sujeitos para esse processo de participação. Então, essa é a primeira grande tarefa, é aperfeiçoar esses instrumentos. A segunda é a criação de novos instrumentos. Nós vamos pensar em novos instrumentos e eu acho que justamente essas manifestações mais recentes elas colocam fortemente isso. Quer dizer, como é que nós vamos fazer com que, por exemplo, os conselhos que são instituições representativas incorporem na sua prática mecanismos muitas vezes de consulta mais direta aos aqueles que representam? como é que nós vamos fazer para que as conferências possam chegar a cada cidadão em cada município e ter um espaço efetivo não só de vocalização das demandas mas de cobrança para que as resoluções ali tomadas sejam monitoradas avaliadas se tornem se tornem efetivas e efetivamente como que nós vamos também trabalhar esses dois institutos que estão lá na constituição de 89 88 desculpe e que nós trabalhamos muito pouco na sociedade brasileira em todas as esferas que é a questão do tema dos plebiscitos e dos referendos que são de mecanismos de consulta direta que tem um potencial extremamente importante o Uruguai o nosso país vizinho aqui já experimentou isso em vários temas como por exemplo a discussão se a água se a água deveria ser um bem público ou não isso foi objeto de plebiscito no Uruguai junto com o processo eleitoral bom então já falei de aperfeiçoar as instituições existentes criar novas instituições e a terceira grande tarefa com isso eu vou concluindo aqui é o que a gente vem chamando da necessidade de justamente construir o que a gente está chamando de uma política e de um sistema nacional de participação social o que seria política de participação social política de participação social seria elaboração de um ato normativo que instituiria a participação social estabeleceria diretrizes para participação social institucionalizaria estes mecanismos de participação social como diretrizes e orientações que deveriam valer para todas as áreas políticas do governo a gente sabe que tem algumas áreas em que isso já está mais instituído sobretudo nas políticas sociais mas se a gente pegar por exemplo as áreas de infraestrutura e as áreas econômicas isso ainda não está suficientemente presente e o que é o sistema de participação social qual a diferença da política e do sistema um sistema é um conjunto de iniciativas que a gente vem tomando no sentido de promover uma melhor articulação entre todos estes instrumentos não numa perspectiva de criar nenhum sistema verticalizado nem hierarquizado é numa perspectiva de rede como que a gente faz com que os conselhos e as conferências dialoguem mais dialoguem mais com as ouvidorias dialoguem mais com as redes sociais dialoguem mais com as mesas de diálogo e negociação como é que a gente garante por exemplo que o processo de resoluções tomadas em tantas conferências nacionais realizadas possa ser efetivamente analisado e comparado com as decisões tomadas em conselhos tomadas em mesas de diálogo e transformadas em políticas que sejam mais efetivas e que tenham mais qualidades então esse é o convite que a gente gostaria de fazer a vocês no sentido de que se somassem a esse a esse nosso a esse nosso esforço só tem sentido para nós avançar nessa discussão da política e do sistema de participação social né com o protagonismo da sociedade civil isso não pode ser uma política governamental isso é uma política de relação estado e sociedade portanto o protagonismo de vocês é muito importante assim como gostaríamos de que se conclua o mesmo né de estabelecer um diálogo também com o poder legislativo e com o poder judiciário sobre como esse tema e essas questões ligadas as pautas que surgem através dos espaços e de participação social podem ser discutidas em articulação com o poder legislativo e com o poder judiciário eu espero que assim a gente de fato avance no sentido de tornar a nossa democracia cada vez mais substantiva obrigado obrigado doutor Pedro pontual eu queria registrar a presença da representante da embaixada francesa Céline Giste está aqui prestigiando o nosso debate eu queria passar a palavra agora eu tinha combinado com ele de fazer na condição de relator uma provocação que vai se vir inclusive para os debatedores mas eu vou deixar para fazer a provocação para todos para que a gente possa apimentar um pouco o debate o Pedro agora eu vou passar para o Luciano Marquins que é jornalista e representante do observatório da imprensa obrigado Boa tarde estão me ouvindo eu quero agradecer na pessoa da Terezinha o convite não por causa só da simpatia dela mas pela eficiência de me fazer sair de casa e de São Paulo eu sou um ser pouco sociável eu já peço desculpa se eu disse alguma impropriedade porque eu sofro de uma condição de pouca sociabilidade eu não sei eu não trabalho muito com sutilezas na minha conversação a última vez que eu estive aqui falando sobre a diferença não nessa comissão mas no outro a diferença entre utopia e ilusão um debate um nobre deputado levantou-se e disse Luciano você ainda daqueles sonhadores nós aqui trabalhamos os pés no chão eu perguntei todos os quatro então eu tenho essa dificuldade de lidar com certas sutilezas eu vou começar então eu agradeço por você não ter feito a provocação porque sem provocação eu já sou um cara muito chato no programa observatório da imprensa dessa manhã eu disse que é possível há um risco de que se não forem atendidas basicamente as reivindicações que estão nas ruas é possível que não tenhamos eleições em 2014 de lá até as 14 horas eu recebi várias mensagens e comentários de ouvintes e de leitores eu vou refazer a minha afirmação é provável que não tenhamos eleições em 2014 em São Paulo Porto Alegre Salvador em algumas cidades do interior talvez uma centena de cidades o movimento que segue as ruas está muito mais articulado muito mais objetivo e muito mais radicalmente disposto a defender a sua agenda eu além de ser de produzir o programa observatório da imprensa no rádio há muitos anos e de estar no conselho do observatório ainda há mais anos eu também sou um dinossauro da internet e sou um usuário de tecnologia sou um pesquisador em comunicação sou coordenador do curso de gestão de mídias digitais no programa de educação continuada da GV estou ligado a três grupos escrevam na revista Unesp Ciências sobre questões sociais e comunicação desses pontos de vista de observação eu estou me arriscando a fazer esse prognóstico é muito provável eu vou repetir que não haja eleições em muitas cidades brasileiras em 2014 porque não há força política não há força policial não há força econômica capaz de fazer acontecer a rotina com a segurança necessária para uma eleição existe um risco institucional enorme no ar no Brasil hoje e por uma dessas estranhas convergências que o universo coloca é muito possível que daqui alguns meses havendo a possibilidade conforme o cenário das pesquisas eleitorais a própria imprensa tradicional contribua para que não haja eleições eu vou me reportar a um livro que eu li aqui as conclusões chama-se liberalismo autoritário que é um trabalho do Francisco eu leio muito rápido eu li 12 páginas enquanto esperava o início só das conclusões coincide com algumas coisas que eu tenho escrito na revista da Unesp no observatório da imprensa e em outros textos e textos acadêmicos que eu tenho produzido nós estamos vivendo aqui o colapso do processo de reconstrução da democracia no Brasil é o colapso o pacto social que levou a constituinte cidadã de 1988 ele foi construído numa sociedade na qual 51% dos brasileiros estavam excluídos 51% dos brasileiros viviam da mão para a boca passamos um corte além disso eu fui eu sou jornalista há 40 anos 40 anos trabalhei nos principais órgãos de imprensa do Brasil fui repórter de política fui colunista de política fui editor de política comecei como repórter policial trabalhei a questão do crime organizado durante muito tempo eu só não fiz futebol porque sendo extremamente corintiano eu achei que não ia fazer um bom jornalismo esportivo porque eu sou doentiamente corintiano então todas as áreas educação jornalismo científico tudo eu trabalhei e estive tive a sorte de estar nos eventos mais importantes que aconteceram no Brasil a partir de 1977 em 1977 eu cobri a constituinte de 88 desde as primeiras comissões desde o processo de organização das comissões eclesiais de base na zona oeste de São Paulo acompanhei aquelas comissões a consolidação dos primeiros grupos até chegar em Brasília e testemunhei a exclusão dessas comissões no processo final de composição dos grupos de trabalho a constituinte de 88 resultou de uma de uma ação entre amigos entre uma proporção muito pequena da sociedade brasileira os sindicatos organizados a UAB os corretores de imóveis os donos de cartório poder judiciário como uma família que é família eu digo no sentido do nepotismo especificamente uma família uma grande família eu sou sócio de um clube de elite em São Paulo eu tenho muitos amigos que são desembargadores e muitos amigos que são juízes filhos sobrinhos desembargadores etc etc então na diretoria dos clubes de elite de São Paulo os sobrenomes se repetem e quase uma grande proporção deles pertence ao judiciário uma grande família a constituinte de 88 não dialoga mais com a sociedade brasileira por algumas razões a principal delas é que nesse processo houve um fenômeno inédito na história do Brasil chamado mobilidade social houve um fenômeno chamado mobilidade social pelo qual 40 50 ninguém sabe quantos milhões de pessoas deixaram o estar da mão para a boca e passaram a olhar a participar da sociedade de alguma maneira a imprensa não registrou esse fenômeno pelo contrário a imprensa desde o princípio dizia que todas as ações sociais de produção de renda eram bolsa esmola era isso era aquilo e tal isso é histórico da participação da imprensa nesse processo houve no instituto no instituto pertencente um grande banco em São Paulo na Avenida Paulista nos últimos 8 9 anos pelo menos 7 seminários internacionais de avaliação econômica de políticas sociais de distribuição de renda envolvendo Brasil Paquistão Índia México Colômbia e outros países eu estive em 5 desses seminários ou como observador ou como palestrante ou como provocador ou como provocado ou como plateia em uma dessas ocasiões eu encontrei um editor de economia de um grande jornal que é meu amigo e ele me chamava sentou do meu lado e falou assim olha me diz o que é que está acontecendo que eu estou que nem o cachorro que caiu do caminhão de mudança no meio da estrada eu não sei o que é que é isso eu falei é isso é aquilo que vocês não publicam isso é aquilo que vocês não sabem que acontece resultados econômicos de políticas sociais de distribuição de renda ou seja todos os avanços sociais que foram produzidos no Brasil nos últimos anos ou foram ignorados ou foram combatidos pela imprensa tradicional existe aqui uma conversa interessante com o trabalho do professor Francisco que o livro dele o liberalismo autoritário fala exatamente do papel cumprido pelo jornal Estado de São Paulo e a antiga revista Visão trabalhando sistematicamente para impedir que a constituinte de 88 representasse a voz das ruas esse trabalho magnífico eu li só só a conclusão e espero que ele me mande o livro que ele prometeu mandar para mim para eu terminar de ler exatamente essa visão que eu desenvolvi ao longo da minha carreira principalmente cobrindo a constituinte e depois como editor executivo e depois eu deixei o jornal onde eu trabalhava virei diretor de três empresas trabalhando no setor industrial no setor de serviços e no setor de educação educação de executivos esse meu olhar que eu considero um privilégio um olhar bastante abrangente me faz enxergar o momento atual do Brasil como um momento de ruptura nós sabemos que o processo da modernidade ele se dá pelo desmanche das instituições o Francisco falou que não há muita teoria a respeito de fato os analistas credenciados pela imprensa ficaram batendo cabeça durante todas as semanas em que as pessoas saíram nas ruas exigindo formalmente que as passagens do transporte público não fossem aumentadas eu fui aluno de Wilhelm Fusser que é o grande filósofo brasileiro sem pátria e acho que o Wilhelm Fusser adivinhou sim que isso aconteceu disse claramente que isso aconteceu e depois dele Sigmund Bauman quando fala sobre a modernidade líquida falou exatamente como é esse processo e hoje os professores que eu recebo lá na GV para falar sobre gestão de mídias digitais quando eles falam dos nativos digitais que são jovens brasileiros jovens de todo mundo nativos digitais estão explicando sim o que acontece eu em 2005 publiquei um ensaio chamado o mal estar na globalização escrevi esse ensaio analisando 945 perfis de empresários brasileiros ou que atuam no Brasil que atuavam no Brasil a partir de 99 até 2001 todos esses empresários envolvidos em processos de mudança ou sucessão ou aquisição ou fusão de empresas em um dos capítulos eu trabalhei com uma pesquisa do Instituto Rock Mountain que desenvolvia aquelas ideias sobre o capitalismo natural e nesse livro eu entrevistei depois de estudar esses 945 perfis eu fiz 40 entrevistas diretas com filósofos com físicos com executivos com antropólogos com filósofo muçulmano para entender como é o processo de passagem da modernidade pelo mundo árabe e nesse livro eu dizia que haveria em muito poucos anos uma crise no capitalismo financeiro uma crise no capital está escrito no livro não estou dizendo que eu sou profeta basta você observar os fatos com um olhar crítico você sabe o que vai acontecer daqui a 3 a 5 anos e por isso estou afirmando em 2014 pode não haver eleições em muitos lugares do Brasil eu também falei da possibilidade de revoltas na França por causa da marginalização dos jovens na periferia e uma crise financeira por acaso um desses acasos eu estava em Wall Street em frente à Bolsa ao meio dia do dia 15 de setembro de 2008 quando a Bolsa caiu eu testemunhei o infarto no coração do capitalismo em nenhum jornal brasileiro ou nenhum dos grandes jornais internacionais descreveu o que realmente aconteceu a cobertura foi no topo da pirâmide capitalista no setor financeiro eu ouvi ali na carrocinha de cachorro quente aquelas pessoas descendo e comentando eu vi conversas das pessoas dizendo bom e quem fornece o software de segurança esse morreu bom e quem fornece papel higiênico esse morreu e quem limpa a cozinha morreu então a notícia da crise do capitalismo só foi na faixa do investimento na faixa da questão financeira não entrou na vida real das empresas que desmoronaram naquele momento por que? a imprensa tradicional a imprensa como instituição não se interessa em discutir as idiosincrasias as contradições do capitalismo a imprensa não lida com a verdade objetiva ela busca a sua justificativa social no pressuposto de que ela vai interpretar a verdade a realidade objetiva mas ela não é capaz e não está interessada não está interessada porque ela é um sistema de poder paralelo ao poder aos poderes institucionais e muitas vezes atua à revelia dos interesses da sociedade dizem que alguém eu não lembro quem foi que disse que o nacionalismo é o último refúgio do canalha o nacionalismo também a liberdade de imprensa é o último refúgio da imprensa canalha a liberdade de imprensa não quer dizer liberdade de expressão não necessariamente a liberdade de imprensa ela deve existir que a imprensa fala a imprensa tradicional fala especificamente para as instituições não para a sociedade a imprensa tradicional ela fala para a bolsa de valores para a fiesp para a cni para o congresso nacional para o judiciário a imprensa não fala para a sociedade apenas um dirigente de jornal teve coragem de dizer que os jornais só vão sobreviver eles só fazem sentido se eles se dirigirem à elite o doutor Rui Mesquita recentemente falecido declarou isso publicamente em 2006 eu tenho isso gravado porque eu estava nesse evento e não só isso gravado o Estadão publicou que os jornais só fazem sentido se eles se dirigirem especificamente a uma elite intelectual a elite política e a elite dos negócios não estou inventando foi um ato de sinceridade absoluto talvez um raríssimo ato de sinceridade da imprensa no momento que a sociedade se transforma radicalmente não só pelo advento de mídias que permitem a conexão entre as pessoas horizontalmente etc etc tudo isso que vocês conhecem que a gente discute muito nos foros de tecnologia e gestão das mídias digitais mas também porque há um novo modo de pensar nessa geração chamada nativa digital ou na geração dos que foram digitalizados como eu sou um dinossauro da internet eu sou nativo analógico mas eu fui digitalizado estou aqui uma versão eu na verdade sou uma versão digital do Luciano que ficou lá em casa um retrofit eu gosto de ficar em casa não gosto de estar aqui desculpa eu tenho dificuldade dessas coisas de gente mas voltando a questão há um processo de desmanche de muitas das instituições tradicionais e o mais evidente é o processo de desmanche da mídia tradicional ela não faz mais sentido como fazia nos anos 50 nos anos 60 talvez até os anos 80 houve uma transformação na mídia tradicional quanto tempo tem? dois minutos? três minutos a partir do final dos anos 80 e depois do grande impacto da internet a partir dos anos 90 eu fui eu criei o programa multimídia do Estadão desde antes de existir a internet um negócio chamado BBS etc então eu acompanhei essa evolução dessa tecnologia os erros e acertos das empresas de comunicação e sempre achei que a imprensa tradicional não saberia conviver com um meio que horizontaliza as relações mas o mais importante não é tecnologia não é gestão o mais importante é que as mídias digitais principalmente o uso das redes sociais digitais ele altera o modo de produção de vínculos sociais altera completamente transforma aí sim Francisco ninguém sabe como isso acontece ninguém sabe nós estamos discutimos muito a questão de uma possibilidade de unificação das teorias da comunicação no ambiente acadêmico todo mundo é muito o povo parece que bebe a gente fala sobre coisas ninguém sabe exatamente como funciona isso mas o fato é o modo de vinculação social está mudando quando eu tinha vinte e poucos anos eu por circunstâncias da vida fui morar fui passar um tempo fora do Brasil estive na França na Espanha em Portugal etc e lá fiquei amigo de gente que também por circunstâncias da vida montoneiros enfim pessoas de esquerda aqui da América Latina que não podiam viver em suas terras e estavam lá e eu conheci várias pessoas pelo Facebook reencontrei uma dessas amigas que é uma arquiteta hoje ela é uma das líderes do movimento dos indignados de Madrid uma das organizadoras eu sei exatamente o que vai acontecer em Madrid amanhã depois de amanhã etc nós trocamos figurinha coloquei em contato com o pessoal desse movimento nas ruas e tal ela ensinou as pessoas a sentar no chão para que aqueles que estão afim de quebrar coisas sejam visualizados aqueles dois círculos dar dois passos para trás ela que passou isso pelas redes sociais se vocês têm um grupo de extrema direita que vai e entra na manifestação e vocês sabem que eles têm um propósito diferente façam duas colunas as duas colunas dão um passo para trás sentam no chão e deixam os caras visíveis então essa possibilidade do reconhecimento de pessoas é uma possibilidade que em nenhum momento a mídia tradicional poderá reconhecer poderá contemplar poderá satisfazer só para fechar nesse processo eu levei na semana passada para dar aula para os meus alunos um rapaz de um negócio chamado mídia ninja produz um negócio chamado pós-tv quando eu soube através de uma pessoa que trabalha na minha casa que haveria uma manifestação na estrada do Iboi Mirim em São Paulo eu falei vou ver na Globo News na Band News na Seik News não tem nada e aí uma amiga falou assim ver não posso te ver eu fui no computador assistir toda a manifestação não posso te ver são centenas e centenas de fotógrafos cinegrafistas alguns jovens que mal sabem operar a câmera outros jornalistas profissionais com 30 anos de carreira na rua documentando as manifestações de dentro graças a esse trabalho foi desmascarado o processo de edição e manipulação da manifestação que houve no Maracanã no domingo a Rede Globo cortou quando a polícia entrou a Rede Globo editou e colocou antes imagens de fatos que tinham acontecido depois e a mídia ninja mostrou a sequência toda dos fatos como a polícia encurralou as pessoas como a manifestação era pacífica e como as pessoas na ânsia de fugir da cortina de fumaça começaram a correr e virou aquela confusão prestem atenção nisso está acontecendo o nascimento de um novo tipo de mediação das demandas sociais que eu não sei aonde vai não sei se vai virar uma coisa grande falta muito pouco falta eles são autofinanciados em São Paulo por exemplo eles moram 30 numa casa compartilham tudo ninguém tem eles tem um carro lá para usar e acontecem coisas fantásticas como por exemplo um dos cinegrafistas que estava cobrindo a manifestação em São Paulo perdeu ou roubaram dele o 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 perfeito, ninguém sabe quem é, falou, olha, esse aqui é um iPhone para vocês, eu soube que fulano perdeu, foi roubado o iPhone, está aqui para vocês, eu tenho sobrando, está aqui, tem um iPhone para eles. Então, a sociedade está entendendo que existe uma maneira nova, diferente de mediação, de divulgação, de compartilhamento, e isso pode ter um potencial enorme de crescimento, mas evidentemente esse grupo, essas pessoas não são uma ONG, não são nada que vocês conheçam do ponto de vista da organização institucional, são um fenômeno, estão espalhados pelo Brasil inteiro, estão espalhados assim, não sei quantos são, podem ser milhares, podem ser centenas, estão produzindo uma maneira de expressar, documentar e historicizar esse momento. Até nisso, estamos vivendo uma ruptura, tempo esgotado. Obrigado, Luciano Martins. Eu queria, nós temos agora, como é um seminário, eu queria consultar os dois deputados, se eu poderia passar a primeira palavra, quem dividiria? Tem dois deputados aqui, passaria para um dos representantes dos movimentos, aqui presentes, eles falavam, falariam, falam, depois falam deputado, depois outro, depois outro deputado. Pode ser assim? É que a gente possa fazer o debate. Eu queria passar primeiro para o... vão dividir o tempo os três ou um de vocês vai falar? Tudo bem. Vocês têm... são dez, quinze minutos, vocês dividem, ok? Tá, ok. Nós temos aqui, representando o Movimento Passe Livre, Rodrigo Félix, Eduardo Dantas e Gabriel Soares. Eu queria agradecer, eu não fiz, eu queria agradecer a presença de todos, da Cristiane Bernardes, professora do Cefó e todos os membros aqui da mesa, inclusive o Daniel Cara, que já teve que sair, agradecer a presença de todos, vamos ouvir agora os nossos debatedores. Vou deixar para falar depois da fala deles, e aí passo para o deputado, depois a Cristiane Bernardes, depois mais um deputado, ok? Tá. Olá, primeiro, eu e o Eduardo a gente vai dividir a nossa fala, vou falar um pouco mais geral, tentar lidar com o que foi apresentado por cada elemento aqui da mesa. A Eduardo vai falar mais especificamente sobre a questão de transporte, que é a pauta, obviamente, principal do Movimento Passe Livre. Primeiro, agradecer pelo convite, etc. O Movimento Passe Livre tem essa tradição de tentar não ser obstrucionista, de sempre participar de todos os passos. Claro que a gente sempre tenta fazer o máximo ao público, então a gente fez uma aula pública ontem em frente com o Nick, na rodoviária, exatamente para falar as mesmas coisas que a gente estava vindo falar aqui com vocês. Também queria desculpar o ligeiro atraso, que a gente perdeu no início, mas a gente veio de uma reunião com o GDF, veio para cá, e aí quando a gente foi tentar voltar para cá, depois da gente ter ido para a lanchonete, os seguranças forçaram a gente a pegar um outro portão, etc., e atrasou uns 10 minutos. Tá. Só uma rápida introdução. O Movimento Passe Livre é um movimento que é organizado em várias diferentes cidades do Brasil, e ele tem como pautas principais tarifa zero, ou seja, que a passagem, do transporte público urbano seja de graça, que ninguém tenha que pagar nada para ela, certo? Que ela seja completamente subsidiada, e o ônibus 24 horas, ou seja, que você tenha transporte, que o transporte não seja usado como meio de segregação. A gente vai falar mais, o Eduardo vai falar mais especificamente sobre essas pautas de movimentos, eu estava a tirar isso, falar isso já. Aí agora começando a falar sobre manifestações, etc., que tem sido tipo a bola da vez, por assim dizer. Fica bem claro que tem uma crise de legitimidade política partidária que está rolando no Brasil. E é interessante no sentido que ela realmente é uma crise de legitimidade política e partidária. Ou seja, você vê pessoas que têm cartazes, tipo, contra todos os partidos que eles conseguem colocar no cartaz, e tem tipo 90 partidos, então é muito espaço no cartaz, e dizendo que nenhum desses partidos representa eles. Ou seja, eles estão com a bandeira do Brasil porque é a única coisa que eles têm, tem algum vínculo com, certo? A única coisa que pode apresentar eles é o país. E, no outro lado, você tem uma crise institucional, tipo, do governo, tipo, da relação que o governo tem com a sociedade. E, para entender isso, eu só falo para o governo que é uma coisa que eu estava comentando, que foi, alguns dias atrás, eu ouvi a manchete de um jornal e estava falando que o Congresso estava contratando uma firma de marketing para lidar com a imagem do Congresso. Que é exatamente isso, o tipo de coisa, certo? Quando você faz o contraste, o jeito que o Congresso vê de lidar com a imagem do Congresso é contratar uma firma de marketing, enquanto isso, você tem crianças negras morrendo e nascendo em casa de madeirite no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, se você quer começar a entender a crise de legitimidade do governo, você tem começar a entender a indignação que as pessoas sentem com a relação que o governo se postula à população dele. E aí que você falou, bem, desculpa, que foi dito que o modo de vinculação social está mudando, a internet digital, etc. Obviamente, essas não tecnologias, mas é importante notar que tinha organização política antes, tinha organização política durante, vai ter organização política depois, seja de lá o que for, e que também ela, porém, não está. No sentido de que, para muitas pessoas, você tem esse discurso, ah, o Brasil está mudando, o maior poder aquisitivo aqui, teve essa mudança, teve coisa digital, etc. Mas, muitas relações sociais do Brasil não estão mudando. Isso causa uma tremenda indignação. É o fato que a polícia militar ainda está cometendo um genocídio contra a juventude negra. Entende? Isso, a questão, é que o quanto mais as coisas mudam em algum sentido, elas não mudam em nada, em outro sentido. E você tem uma indignação muito grande, exatamente, da permanência de estruturas sociais de opressão. Aí, falando brevemente sobre a questão global, eu acho importante notar que, tipo, isso é um erro, que, assim, obviamente, tem todo um processo global que está acontecendo, mas também nunca pode esquecer que o Brasil não é um país de primeiro mundo. e que você tem a primavera África, as coisas que estão acontecendo na África do Sul, etc. E que, nos Estados Unidos e na Europa, você está vendo a destruição de uma classe média. Certo? Porque a classe média americana está perdendo o seu emprego, estão indo para a Índia, para a China, etc. Ou seja, os Estados Unidos estão se tornando... É o McDonald's, certo? O McDonald's tem dois empregos. Você tem o cara que é o dono do McDonald's, que vai ganhar muito dinheiro. E você tem o cara que vai fazer fritar o hambúrguer, que não vai ganhar nem dinheiro nenhum. E isso é o Estados Unidos que ele está se tornando. Ou seja, o Estados Unidos está se abrasileirando. E o Brasil, por outro lado, está tentando criar... Está, pelo menos, ou estava, passando por um processo de maior poder aquisitivo à sua população tradicionalmente pobre, tradicionalmente negra, tradicionalmente oprimida pelo Estado. Em relação ao capitalismo, o Movimento Passa Livre, ele não se vê como... Tipo, ele não se vê nenhum grande amor ao capitalismo. Se o capitalismo está acabando ou vai continuar, etc. Eu não me sinto qualificado para responder. Eu não sei se ninguém é qualificado para responder, mas... Bem, eu não sei. Falando sobre cultura política do Brasil. O Brasil tem uma cultura política profundamente elitista. Eu diria que a classe política do Brasil é profundamente elitista. Não necessariamente que o Brasil tenha uma cultura política profundamente elitista. E eu falo isso no sentido que, para a maioria da população brasileira, certo? Aqui, o Congresso, o Senado, o Judiciário, é que nem está em Marte, é que nem está na Lua. Isso aqui é um outro mundo. Isso aqui é um mundo de completa e total exclusão. O contato que a maioria... Que a população geralmente tem, quando ela se dá com o governo, é por meio do Judiciário. E não é um contato positivo. Entende? Então, os maneirismos, o jeito que as falas, o jeito que as pessoas se vestem, etc. Isso é elitizado. Mas não é... Essa é a cultura política da elite que é a cultura política do governo. E, por outro lado, a gente tem que se lembrar que o Brasil é um dos países, talvez, com várias instituições, que tem a maior tradição de protestos e mobilizações políticas. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem soberania, onde o Estado não tem soberania sobre a totalidade do seu território. Você tem tribos indígenas que são isoladas, que se recusam a submeter ao Estado brasileiro. Você tem, claro, na periferia, que você tem comunidades de periferia que rejeitam... E, obviamente, são muito mais complexos do que isso, etc. Mas você tem, e sempre teve, seja por comunidades quilombolas, palmares, que persistiram por mais de 100 anos na resistência, etc. Você sempre teve uma resistência à legitimidade do governo. E o governo sempre reagiu com esse tipo de resistência e essa percepção da falta de legitimidade do governo brasileiro, seja império, seja república, seja agora, com violência. Então, nesse sentido, você acaba tendo duas interpretações de políticos. Tem a interpretação da elite e da mídia, certo? Que a mídia no Brasil tem uma agenda política, a grande mídia tem uma agenda política. Se você ver, por exemplo, a proposta de plebiscito da Dilma, todas as manchetes do jornal foram negativas em relação à proposta de plebiscito. Eu não estou dizendo, eu não me coloco como favorável ou desfavorável a isso. Mas a manchete do Correio, da Folha, do Estadão, foi todos... Não era a Dilma propõe plebiscito. É, juristas falam que proposta de plebiscito é complicada. Ou seja, o primeiro contato que qualquer pessoa que pega o jornal já é negativo em relação a essa proposta. Porque a grande mídia no Brasil, ela tem uma agenda num caráter político. Aí, por outro lado, você tem a população, você tem a periferia, você tem todos esses outros aspectos. Você tem populações em todas as outras visões de política, etc., que são distintas, que se organizam de uma forma distinta da política institucional, da política governamental, da política de elite que você tem característicamente. E você também teve duas diferentes formas de participação política nesses movimentos. Você teve muita atividade política que teve no centro, certo? Que foi o que foi noticiado, mas você também teve muita atividade política que aconteceu na periferia, seja no Morro da Maré, onde aconteceu uma chacina, onde oito pessoas foram mortas pela polícia do Rio de Janeiro por terem protestado, seja em diversos outros locais, seja no entorno do DF, onde você tem a Força Nacional lá 24 horas por dia, tentando garantir que a galera não vai conseguir fechar a rua. Então, você tem dois tipos diferentes de participação política, e aí você tem dois tipos diferentes de repressão política nesse aspecto. que, aliás, é engraçado, porque antes de acontecer tudo isso, quando a gente fazia a atividade política, a gente era taxado de maconheiro, ou de sem-vergonha, ou de comedor, etc. Agora, nós somos vândalos e nós somos criminosos, certo? Na mídia falante, nós somos vândalos criminosos, ou nós somos heróis. Em 2014, a gente vai ser terrorista, porque vai ter a PEC do terrorismo, que está sendo aprovada, né? Então, em 2014, o MPL vai ser alcado no Brasil. É que vai ser divertido, né? E aí, falando, então, voltando ao MPL, que, de novo, é a bola da vez agora. O MPL é um movimento que é partidário, ou seja, nós não somos vinculados em nenhum partido, nós somos horizontais, ou seja, todo mundo tem a mesma voz no MPL, nós não temos líderes, nós não temos dirigência, nós não temos carro de som. Qualquer um que chega no MPL tem a mesma voz e a mesma legitimidade para falar. E isso é uma coisa que atrai muitas pessoas. É a ideia que elas podem participar no MPL e elas vão ser escutadas e elas vão ter uma influência no que vai acontecer. porque participação política não é simplesmente pegar, todo mundo botar, todo mundo num fórum e dizer, então, galera, o que vocês querem é pegar uma coisa e achar que está feito. As pessoas, elas querem ter processo, uma influência no processo, na construção da narrativa, na construção do que será política, de propor o que vai ser a política, e não só ser consultado do que vai ser a política. Tirando isso, ele também é independente, ou seja, ele não tem nenhum vínculo com organizações, ele não se submete a nenhuma organização social sindicalista, etc. Ele é autônomo e tem toda uma carga muito importante, aliás, em relação à autonomia. A autonomia é um processo histórico que é desenvolvido. E ele é federalista, ou seja, o que o Movimento Passe Livre faz em São Paulo, a gente, obviamente, apoia, a gente faz ato, etc. Mas um MPL não manda em outro MPL. A gente sempre busca criar consciências, etc. Mas você tem uma independência básica entre um MPL de uma região e de outra. Então, voltando a essa questão de participação política, etc. O que atrai as pessoas a esses movimentos autônomos, bem, eu não sei. Eu, pessoalmente, diria que talvez é porque a gente não tem um peixe para vender. A gente tem a causa, porque as pessoas gostam da causa. Mas a gente não está tentando ganhar politicamente com isso. Nenhuma pessoa do MPL vai se candidatar. A gente não faz parte de uma máquina. Então, as pessoas têm uma certa atração dentro desse aspecto. E aí, falando sobre se vai ter reição ano que vem, que é uma coisa que a gente tinha pensado, eu acho que, assim, você teve grandes mobilizações. Vocês vão ter, continuam tendo mobilizações. Todos, muitos grupos políticos se mobilizavam antes, continuam se mobilizando agora. Vão continuar fazendo trabalho de base, certo? Essas coisas não vieram do nada. Mas agora você está tendo uma pausa, que é o governo falou, tá, a gente escutou os recados, escutou o que vocês têm a dizer. Beleza, então faça alguma coisa. E o que vai ditar quão grandes vão ser as mobilizações, quão grandes vão ser as manifestações, vai ser se o governo vai, o que o governo vai fazendo, em certo sentido. Obviamente, o trabalho de base vai continuar, etc. Mas, se o governo não fizer nada, aí sim vocês estão colocando em risco Copa do Mundo há pouco, assim, nesse sentido. E agora? Tudo. Bom, então, entrando mais nas pautas, nas bandeiras do MPL em si, o MPL, que é o Movimento de Passe Livre, ele tem como transporte essa principal bandeira. Por que o transporte ser a principal bandeira? Por alguns pode parecer algo de menos importância, ou que tem que vir, tem que ser lotado depois que tiver saúde, educação, segurança, lazer, enfim, uma lista enorme e o transporte normalmente está lá embaixo do que deveria ser a pauta política do momento. Porém, não. O transporte é a pauta que é transversal a todas as outras. O transporte, ele pode atuar de duas maneiras. Do jeito que é hoje, que ele garante e se faz com uma ferramenta de manter a segregação espacial que a gente tem hoje. Então, a sociedade se organiza de uma maneira tal que é refletida espacialmente entre centro e periferia e o transporte hoje, ele serve como uma ferramenta de manter essa organização espacial segregada e separada, que mantém um centro que seria aqui exatamente, inclusive politicamente e espacialmente, onde a gente está hoje, exatamente o centro de Brasília, que é rodoviária, e a esplanada e as outras periferias, que aqui em Brasília ainda tem a peculiaridade de serem periferias que são distantes. As cidades, que são cidades mesmo, não é cidades satélites, são cidades mesmo, são todas distantes aqui desse centro. A partir do momento que essas cidades são distantes, o transporte se torna um tema extremamente essencial de ser discutido, porque o transporte atua como uma barreira dessas pessoas a ter acesso aos seus direitos. E aí não é só acesso aos direitos à educação, à saúde, à lazer, à segurança, é também acesso aos direitos políticos dessas pessoas, direitos de manifestação, direitos de organização dessas pessoas. Então, por isso, o transporte como sendo a principal bandeira da MPL. Por isso que a gente se organiza através do transporte, porque a gente vê que realmente é uma questão muito essencial nesse contexto que a gente tem aí, a partir da década de 70, que aumentou muito o número de pessoas na cidade. Então, não sei se a gente já deve estar passando um pouco do tempo, eu ia falar mais algumas coisas, mas aí eu vou deixar aqui uma das bandeiras que às vezes é esquecida do... que é muito importante para a MPL, que é a gestão popular do transporte, que entra aí na questão da participação política. Então, para a gente ter só o tarifa zero e o transporte continuar sendo gerido por empresários, esse transporte ainda não é o ideal que a gente está procurando. Se não é a gente... Falarem de Bolsa Família, de programas de transferência de renda, se a gente for entrar na academia, a gente vai ter vários conjuntos de estudos bem fundamentados que vão defender um lado e o outro conjunto de estudos também bem fundamentados que vai defender o outro. Então, você tem estudos mencionados para os dois lados. Então, não é a técnica, não é a academia que define as coisas. O que tem que definir as coisas é a política. Então, nesse sentido, quem mais entende de transporte é quem usa o transporte. São os trabalhadores, são os estudantes e não os técnicos que estudaram aqui na Zanorte, estudaram depois na UNB, depois foram para o Buriti e nunca foram em Águas Lindas de Goiás. Essas pessoas não vão saber, não vão entender profundamente o transporte de todos os lugares. Então, são as pessoas, os trabalhadores, os estudantes em todos os lugares que deveriam decidir sobre a gestão do transporte. Porque são elas, os usuários, que mais entendem sobre o transporte. E não deixa de ser um meio de participação política das pessoas. As pessoas têm que ser ouvidas e não só mais que ouvidas, têm que ter um poder de decisão sobre aquilo que elas estão falando. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer uma... Antes de passar para o Nazareno, ou passo para ela depois. Eu só queria fazer um comentário aqui, como relator da comissão. Eu acho que, de alguma maneira, o Luciano Martins, ele falou uma questão que eu acho muito importante. Que todos nós ficamos, de certa maneira, sem compreender o que estava acontecendo, ainda que a gente pudesse ter alguma pista, iniciar uma reflexão. Mas, no começo, todos nós ficamos tentando encontrar uma explicação, compreender. Eu, particularmente, como aqui nós estamos falando de visões, cada um está apresentando sua visão sobre um evento, um grande evento da política brasileira, da vida social do Brasil, cada um está colocando visões, que são importantes e que permite construir uma explicação mais complexa e mais multifacetada do que está acontecendo. Eu, particularmente, acho algumas questões. Primeiro, nós não temos só uma crise do que existe. Na verdade, há uma mudança da sociedade e, principalmente, decorrente da revolução tecnológica que nós estamos experimentando. Essa revolução tecnológica, que esteve na base da globalização, ela está, hoje, na base de uma mudança de comportamento da sociedade. E se nós analisarmos aqui, por exemplo, o que o Pedro Pontual falou, ele disse qual é a estrutura, como é que o governo, como é que o país, a partir da Constituição de 88, se estruturou para garantir a participação social. É muito mediada. A participação social que nós temos no Brasil para consolidar a participação da sociedade, ela não garante a participação direta. Ela também é mediada. Ela também é representativa. Mesmo quando o indivíduo não está com delegação para ter um mandato eletivo, ele precisa ter o mandato de um grupo social organizado para representar e para ter voz. Isso, veja, veja o que vocês estão falando. Vocês estão falando que é horizontal. Portanto, vocês estão falando de uma representação direta. O que a revolução tecnológica possibilita. Possibilita uma manifestação direta. Sem mediação. Isso não é um fenômeno do ponto de vista da participação da sociedade. É um fenômeno também do ponto de vista econômico. Se a gente analisar como é que as grandes bandas hoje divulgam o seu trabalho, as pequenas, os que não têm nenhuma importância do ponto de vista midiático, como é que divulgam? Diretamente. Diretamente. E fazem sucesso. Se você analisar grandes grupos, que hoje são considerados grandes, grandes do ponto de vista de repercussão social, não tem ninguém mediando a relação direta. Porque nós temos uma revolução tecnológica que permite a participação direta. Então, eu acho, e tem um outro fenômeno que nós precisamos compreender, e eu vou dar um exemplo. O direito. Quanto mais especializado fica o direito, mais marginal ele fica, e mais legítimo ficam os advogados. Mais caro eles cobram, para intermediar a relação do cidadão com a justiça, e com os meios para fazer justiça. Aí, os médicos. Quanto mais especializada fica a medicina, mais marginal fica a medicina, e mais caro fica o operador da medicina, que é o médico. O nosso Estado, ele é um Estado que depois de 88, ele se complexificou. Ficou sofisticado. E a gente vai criando mecanismos anticorrupção que distancia cada vez mais o resultado do trabalho do Estado e distancia da sociedade. Se especializa esse Estado. tão especializado, que você, como representante legítimo da sociedade, tem dificuldade de dizer o que vai fazer, porque não depende de você. Depende de um aparato enorme, para que você possa formular uma ideia, colocar em prática. Então, vou fazer tal coisa, mas, olha, só daqui a um ano, viu? porque eu tenho um ano para poder desenvolver isso, desenvolver aquilo. São tantos passos. Essa é uma realidade. Esse Estado, esse Estado, ele não dá conta de compreender, nem de se relacionar com a nova sociedade da era digital que nós estamos vivendo. A democracia representativa não sobreviverá. Eu concordo com você. Este modelo de institucionalidade democrática que nós experimentamos através de organizações, de grupos que se organizam, que tanto faz, tanto faz você como um sindicato, como ele, do ponto de vista de repercussão nessa rede neural que se constituiu, são todos autômatos, como diz o Guattarrio Deleuze, são todos autômatos que dali dispara uma carga e que se ramifica e que se dissemina por toda a rede e que movimenta e que mobiliza. Então, eu acho que nós estamos diante de uma questão muito complexa. Então, por exemplo, o método clássico que nós construímos de participação da sociedade, esse não dá, porque ele é tão burocrático, tão difícil, são tantas barreiras, eles participam direto, as pessoas não querem mais que, eles querem governar junto, querem governar com. Então, é outra lógica completamente diferente. portanto, nós estamos diante de uma demanda objetiva da sociedade que eu não ouvi, não ouvi em nenhuma manifestação de forma mais estruturada o compromisso com uma nova institucionalidade democrática para a gente acolher a participação e o desejo da sociedade de interferir, de participar da construção da história, porque a revolução tecnológica que nós estamos submetidos permite que você participe da história do seu cantor, da história dos seus amigos, dos seus grupos, todo mundo está construindo junto aquilo que alguém falou aqui, não sei se foi Luciano, não sei se foi o Francisco, nós estamos construindo uma outra ideia de relações sociais. então, eu acho e eu um ano e meio atrás eu fui pré-candidato a prefeito e nós desenvolvemos a tese do fazer junto, do fazer com, criamos uma rede social chamando governando.com.br nós para organizar o nosso programa de governo em três dias nós mobilizamos 3.500 pessoas e foram espontaneamente porque elas querem fazer junto, elas querem participar da história. Então, veja, ou os governos ou a democracia representativa faz uma associação e utiliza deste momento para governar conjuntamente com a sociedade inclusive para que a gente possa romper com o que disse aqui o Francisco o domínio do interesse econômico e da lógica capitalista ou a gente traz a vontade da sociedade como imperativo para que a gente possa tomar decisões legítimas ou nós não vamos fazer grandes rupturas e nós não vamos dar conta do momento que a gente vai enfrentar. Então, na minha visão fazendo a leitura disso tudo ou nós instituímos ou nós construímos uma nova institucionalidade democrática onde a participação ela é em tempo real como disse aqui o Pedro pontual ou seja cidadão os governos tem que estar sentados em uma plataforma tecnológica em que você pode participar da formulação da ideia você pode participar da materialização dela das disputas políticas este congresso que parece permeável ele não é tão permeável porque na hora de discutir as grandes questões são encaminhadas pelos líderes não é mas é democrático tem participação mas nós precisamos construir conjuntamente as teses aqui elas não são uma construção a partir da interação direta com a sociedade é preciso que a gente faça e também na hora que você define um serviço define uma obra um serviço o uso disso também não é checado em tempo real e a governança e a tomada de decisão não é pelo interesse da grande maioria e o debate não é feito com frequência sobre essas questões portanto eu acho que a gente tem uma oportunidade porque a gente teve um tempo que a gente parecia que a nossa juventude que a nossa sociedade estava adormecida não se mobilizava mais pra nada então isso acabou então nós estamos vivendo um tempo um tempo de esperança e de possibilidade da gente construir uma nova institucionalidade democrática de fato com a participação direta da sociedade porque hoje a gente tem instrumentos pra dar conta disso eu vou passar a palavra agora pro deputado Nazareno Fonteles e depois Cristiano Bernat você quer falar alguma coisa agora? tá tá bem o Pedro Pontual diretor de participação social ele vai ter que se ausentar às 17 horas tá certo? passareno a gozação aqui do nosso repentista bom eu perdi um pedacinho da fala ali do Pedro Pontual mas já assisti outras falas suas e até já leio textos seus isso é um pouco da sua visão do Luciano que de vez em quando leu alguns textos no observatório pelo Facebook ou via Twitter e às vezes retweeta o Facebook tinha o prazer de conhecer aqui hoje pessoalmente e via muita consistência nos seus textos e me identifiquei com muitas das críticas e análises sobretudo sobre a questão da mídia sua fala sobre a mídia e sobre impacto do judiciário que é algo que eu tenho me dedicado e ter sido mal compreendido até coloquei o meu livro sobre a PEC porque um dos elementos da PEC 33 é exatamente introduzir o plebiscito ou seja o povo para que a soberania popular de fato opere e não seja só no período eleitoral a respeito daquilo que é mais importante do ponto de vista da organização constitucional de um país pelo menos de uma democracia constitucional que é a sua constituição então na hora de uma emenda se o congresso fez algo que digamos que foi pelas paixões internas ou interesses escúrios e o outro poder diz que fez uma interpretação técnica entre aspa e bota aspa nisso o supremo principalmente é um órgão extremamente político sem ser eleito é a quem cabe decidir a meu ver é o povo para se o povo é competente para eleger os poderes indiretamente até o outro porque o outro é nomeado pelos eleitos como é que o povo não pode ter uma dúvida sobre qualquer que seja coisa ou nós usamos linguagens para preservar grupos e interesses portanto contrário a visão de participação popular e de democracia propriamente dita ou então não tem por que ter medo nos debates que eu tenho feito com a PEC é exatamente isso os que estão do outro lado na visão jurídica tradicional é coloca os riscos do que é um blebiscito ou seja ninguém gosta de povo tem medo do povo da multidão e o velho aristótel na política está lá e resgatado por Jeremy Waldron que é um jurista norte-americano que disputa a visão mais democrática no direito e aí fala sabedoria da multidão que é exatamente dizer que quanto mais gente debate e discute mais sabe a decisão ou seja o povo é mais sábio do que o congresso mais sábio do que o supremo mais sábio do que todas as assembleias legislativas e todas as academias na hora de decidir sobre seu destino e sobre suas políticas só precisa ter oportunidade dado o debate não pode ser hoje e amanhã ele diz sim não ele tem que ter tempo e ocupar todos os espaços de mídia da internet aos cenários de tv igualmente para poder o debate das ideias acontecer e a sua decisão ser correta como nós se você fizer uma pergunta sobre algo que eu não estou a par o que é que vai acontecer ou eu me abstenho ou eu vou ser irresponsável se eu responder porque eu não tive tempo de ouvir e de debater e de analisar a meu ver esta é a novidade da internet nesses poucos anos que estou me alfabetizando no facebook e no twitter que uso pessoalmente o meu não é assessoria essa é que é a verdade sou eu que boto os textos os artigos seu ou de qualquer um outro os sites que tenho então é sobre a orientação e o twitter é do mesmo jeito embora muita gente às vezes pense que não eu já tinha esta impressão de que mais cedo ou mais tarde já tinha vindo dentro do partido olha a internet precisa ser dominada todos os mandatos se estão inteirados nós temos que nos expor ao que tem lá para poder até sentir muito mais gente que não vem que não participa de reunião organizada porque eles estão se comunicando como é que milhões estão se comunicando fazendo parte de suas vidas esta relação virtual como é que isso não vai ter impacto sobre nós e nós vamos ficar indiferentes nós temos que nos meter nisso meter a colher lá e receber de lá a isso aí então eu acho que várias manifestações menores já tinham acontecido em Teresina mesmo no pé onde eu moro uma jovem que até participou numa campanha política ela é jornalista da área de mídia ela tem um filho diabético e ela iniciou uma campanha para ter um como é que se diz ter um medicamento mas daqueles que já vinha quer dizer mais sofisticado que até agora aqui eu vi que teve um relatório sobre isso recentemente até na Seguridade Social que eu uso já daquela canetinha né que é mais sofisticado que é caro rapaz ela movimentou isso tudo levou a prefeitura forçou a câmara votar isto lá e já faz algum tempo isso é um ano tanto ou dois anos atrás e só que o prefeito teve que vetar porque disse eu não tenho um recurso isso aqui nem que tomar uma decisão para envolver os recursos porque olha quanto é que vai custar isso aqui mas dali eu tive uma grande lição que isso foi se eu não me engano 2010 já naquele período foi 2011 mas foi isso aí a força que tinha a mobilização ali e que nós precisamos mais cedo ou mais tarde esse multidão de gente que está usando a internet que foram incluídos inclusive nesse nosso próprio governo mas foram incluídos em parte não foram incluídos nas outras partes ao usar no pouco de cidadania que tinha na sua fala você expressou também isso ele teve vários outros olhares e disse e daí eu quero transporte o transporte está gastando 3, 4 horas da minha vida onde eu poderia a cultura eu estudar mais etc eu estar com os amigos etc e assim vários outros direitos a questão da saúde etc então eu acho que a explosão ela é salutar nós não vamos prever tudo mas veja se olhar e a gente aprender com a história turbulência sempre aconteceu o que nós temos que ter o cuidado e um artigo do Leonardo Boff chamava muito bem a atenção disso é não ter o retrocesso é não perder o que ganhamos porque sempre nas turbulências as forças oportunistas do atraso tenta cooptar e muitas vezes os que estão mais interessados convictos da novidade de que é sua participação podem na hora aquilo que pensava que era ganho perderam está lá a Comuna de Paris em 1871 está lá a Revolução Francesa para nos ensinar viu e daqui nem se fala daqui os movimentos que nós tivemos 64 né foi diferente mas você com certeza sabe que muitas turbulências estava lá que ninguém imaginava que poderia chegar nisso né e chegou então nem podemos ser pessimista essa que é a minha opinião né eu me encho de esperança disso mas ao mesmo tempo olhando para o passado saber que grau de institucionalidade de mudança da institucionalidade do Estado nós podemos colocar eu acho que hoje pela internet nós podemos colocar muito mais a iniciativa do plebiscito do referendo por exemplo ser popular da emenda constitucional ser popular a meu ver isto é a grande reforma política parte da grande reforma política que nós temos que introduzir no Congresso e nos poderes de um modo geral para que de fato mais sujeitos participem não vai existir nunca democracia direta como pensou Rousseau ou mesmo outros no passado porque isso é impossível as pessoas não podem estar decidindo o dia todo sobre suas vidas e o colete precisa sempre ter gente mas o que está acontecendo agora é que você tem núcleos maiores de multidões vamos dizer subgrupos de multidões que vão decidir mais coletivo e horizontalmente como é o caso do movimento que eles estão dizendo aqui mas eles vamos dizer estão no transporte e quem está na saúde e quem vai decidir sobre educação sobre assistência social sobre energia sobre meio ambiente sobre agrotóxico sobre segurança alimentar agricultura familiar nós temos dezenas de temas e tudo faz parte da nossa vida então vai ter sempre grupos subgrupos organizados mais horizontais decidindo as coisas existe um autor que eu tenho simpatia que se baseia em espinosa que é muito atual Marilena Chaui também que mergulhou muito em espinosa que foi o homem da democracia absoluta que não pôde concluir no seu livro tratado político que é o negre embora eu discorde de muita coisa dele no livro multidão tem muito a ver com isso a meu ver o fenômeno de massa que nós estamos vendo hoje tem muito a ver com essa visão da multidão do Antônio Negri bem conhecido eu tenho uma discordância dele porque eu acho que o que ele chama de multidão poderia caber perfeitamente na soberania popular embora ele destrói o conceito de soberania popular porque ele associa soberania popular ao uno e a multidão ao plural e o que eu acho é que a soberania popular ela não é uno é a construção histórica da revolução francesa para cá foi que levou o uno hoje a pluralidade é um valor universal então eu tenho muita simpatia com a ideia dele mas só que eu reforço a ideia de que a soberania popular que está expressa nas ruas que pode se expressar mais nas urnas que a internet permite a meu ver nós avançarmos muito eu imagino que daqui uns dias nós vamos poder fazer dezenas de plebiscito ou de referendo num ano a partir do celular bota aqui a digital vai aqui a íris e não tem perigo de ter erro pelo menos a chance de estar tudo corretozinho você está lá tomando o seu suco batendo papo já debateu já ouviu hoje é o dia de votar aquele referendo amanhã vai ser aquele lá no segundo no domingo vai ser aquele no sábado e acabou você não precisa quer dizer daquele horror de urna eletrônica vamos dispensar esse TSE TRE que isso é uma coisa baixar a raiz a banda larga e botar a velocidade da internet que a gente precisa então eu vejo com esperança mas nós precisamos nós que estamos aqui e outros que virão para cá a meu ver ter essa abertura de saber utilizar os mecanismos de participação que hoje se permite para poder multidões vamos botar assim no plural participar cada vez mais da vida pública fazer essa nova agora que está virtual mas que também é presencial e eu acho que o que vai acontecer agora é essa mistura momentos presenciais momentos virtuais e cada vez mais a gente sentindo o povo e se acostumar com isso meu medo é isso estamos maduros esta elite que está aí espalhada para suportar esta inovação sem levar o retrocesso ou seja abrir um pouco mais isso porque o problema é isso sempre que vem um processo revolucionário tem um contra revolucionário e a gente precisa portanto valorizar eu finalizo com uma citação do Paul Riquet aquele filósofo falecido em 2005 que a meu ver pôde fazer uma análise crítica de reforma e revolução ainda na década de 70 e eu lendo um texto dele me chamou muita atenção ele disse olha nós estamos na década de 70 nós estamos chegando num momento em que talvez aquela visão clássica de revolução e reforma não se aplica mais a revolução diz ele lá é a pressão contínua da convicção sobre a ação responsável a reforma é a ação responsável nós estamos precisando neste momento de fazer uma série de reformas se nós não fizermos o risco que é o que ele dizia da contra revolução vem nisso é preciso estar sempre fazendo reforma a reforma é permanente não existe revolução para sempre então não existe reforma também para acomodação eu imagino isso é este potencial de mudança que nós estamos sentindo é saber canalizar neste momento e eu acho o seguinte se não tiver mais gente nas ruas não sai plebiscito para a reforma política não sai assembleia constituinte porque esta casa e principalmente a outra que é mais conservadora do que essa mas faz populismo como se fosse ora não o senado precisa de pressão forte nas ruas as pessoas compreenderem que a reforma política está tudo a ver com a corrupção no país se nós não fizermos financiamento público exclusivo ou pelo menos eliminar as empresas e pessoas jurídicas da participação do financiamento toda esta luta que tem aí vai ser cooptada de maneira ruim a meu ver por uma elite conservadora e portanto nós vamos perder a grande chance de utilizar essa energia e renovar e adaptar a isso aí eu espero que a gente possa dar um passo à frente me encho de esperança com isso mas a esperança prudencial que a gente possa de fato não permitir que os oportunistas reacionários se aproveitem disso e prejudiquem esse avanço que o Brasil pode ter para uma nova modernidade vamos dizer um patamar novo de democracia participativa em que multidões participam de maneira mais horizontal e faz com que os poderes constituídos sejam cada vez mais permeáveis à vontade do povo à soberania popular e salve o Gonzaguinha a vida devia bem melhor e será Pedro Pontal pede um minuto que ele vai se despedir eu pedi um minuto na carona do deputado Nazareno para lembrar que uma das obras do nosso mestre Paulo Freire lá em 82 foi justamente a pedagogia da esperança então eu também sou um homem movido à base da esperança obviamente com a prudencialidade que você também se referiu mas eu queria agradecer muito esse espaço lamentar de não poder ficar para o restante mas eu tinha uma audiência marcada anteriormente que não tive condições de mudar mas queria valorizar muito eu acho que justamente esse momento que nós estamos vivendo exige espaços como esse plurais onde parlamento poder executivo movimento popular academia imprensa enfim todas as instituições instituídas e instituintes como é o caso de vocês a gente sente para repensar a democracia brasileira e nós a secretaria geral estamos sempre abertos lá ao diálogo e a essa conversação muito obrigado Obrigado Pedro agora a gente passa a palavra para a Cristiane Bernardes professora do Cefó Boa tarde queria agradecer a Terezinha também pelo convite e aos deputados claro e compartilhar aqui com os deputados principalmente algumas dúvidas algumas questões porque não vou pretender fazer uma sistematização de tudo que foi feito ainda que isso seja interessante mais adiante mas acho que contribui também para o debate que nós estamos tentando fazer no curso de mestrado profissional em poder legislativo que criamos recentemente aqui na Câmara e do qual eu sou professora e vários alunos inclusive na última seleção que finda por esses dias apresentaram propostas para estudar exatamente o tema da participação política e da movimentação social no Brasil conversando aqui com os debatedores os meus colegas aqui de debate do movimento passe livre vou colocar para vocês algumas questões que me surgem ouvindo e vendo as manifestações uma parte que o Gabriel falou é sobre a crise de legitimidade política partidária e Gabriel eu queria conversar contigo saber se vocês tem um debate dentro do movimento do passe livre ou de outros movimentos que vocês participem eventualmente porque quando você fala que nós não estamos tentando ganhar politicamente com a nossa ação te provocando eu acho que todo ganho que vocês possam ter é sim político os 20 centavos ou os 40 ou a integralidade da tarifa ou a participação na gestão popular do transporte que seria uma coisa acho eu revolucionária porque hoje o transporte é privado o modelo são ganhos políticos eu entendo quando você fala o movimento é apartidário tentando diferenciar dos atuais das atuais legendas que existem no cenário brasileiro mas eu acho importante que o discurso aproxime mais da política porque em alguns momentos nas manifestações eu pelo menos fiquei assustada com o grau de sentimentos negativos relacionados à política eu entendo que às vezes não é a política como um todo é determinados atores políticos ou determinadas instituições mas é importante eu acho nesse momento fazendo um diálogo com o que o deputado fala o medo também tem um pouco de receio às vezes com a narrativa que vai se construindo e aí o Luciano coloca muito bem o papel da nossa mídia eu sou jornalista também então não vou me furtar o debate da mídia porque é inevitável nesse momento porque é a instituição que centraliza as narrativas na nossa sociedade para o bem e para o mal para o bem em alguns momentos nesse momento eu acho que para o mal mas dizer que nós não queremos um ganho político é às vezes escamotear o principal objetivo do movimento que é a participação política eu acho que o deputado Rogério foi muito feliz ao falar que a participação muitas vezes ela é mediada sim ela é nós estamos falando de democracia representativa e participativa mas nós infelizmente desenvolvemos um modelo que ele relega a participação a uma a uma forma talvez institucionalizada e mais organizada mas que ela é muito representativa porque quando o o Daniel fala né do movimento pela educação ele é um representante né se trata de um movimento que representa uma outra forma de representação assim como os deputados representam aqueles que os elegeram e as organizações sociais e os sindicatos representam os sindicalistas também são eleitos em sua maioria mas as ONGs as entidades muitas vezes não são eleitas então nós temos aí uma representação que não depende de uma eleição mas que é uma representação de ideias de propostas de aproximação de classe de aproximação de identidade social de grupos né sejam estudantes aí passando por cima seja uma representação religiosa às vezes então nós temos outras formas de representação mas acabam sendo formas de representação então uma das indagações que eu queria colocar para os debatedores aqui né para os nossos palestrantes para o Francisco que falou também da questão da mídia e para vocês né é como fazer efetivamente criar instituições de participação e aí o meu objeto de pesquisa o meu lugar onde eu trabalho é o Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados como criar instituições de participação dentro da Câmara dos Deputados mas levando em conta e eu acho importante sairmos do discurso da mídia que é reproduzido nas redes sociais enfim de que nós não temos nenhuma forma de participação quer dizer entre 2013 e 2010 5 milhões de pessoas participaram das conferências nacionais só em 2011 a Câmara realizou 4.715 audiências públicas e passaram nessas audiências 18.860 cidadãos a comissão de legislação participativa da Câmara que recebe sugestões de entidades organizadas representativas portanto recebeu desde 2001 862 sugestões 380 foram transformadas em projetos de lei o e-democracia que é uma outra ferramenta e aí entrando na questão dos canais digitais e tudo tem 25 mil cidadãos cadastrados até abril de 2012 esse dado a ouvidoria parlamentar fez 1.300 audiências em vários locais e vários estados somente em 2011 recebe 1.700 mensagens eletrônicas por mês quer dizer o portal da Câmara tem mais de 16 milhões de acessos por ano isso é um dado de 2010 a Câmara dos Deputados tem mais de 20 perfis em redes sociais de órgãos técnicos de comissões sem falar nos perfis dos parlamentares dos gabinetes mas os órgãos técnicos a burocracia tem mais de 20 perfis no Twitter no Facebook tem blogs tem mais de 200 mil cidadãos no Twitter da Câmara dos Deputados você tem o Disque Câmara que é um serviço analógico 0800 para quem não tem internet por telefone que recebeu até 2011 ele foi criado em 2004 até 2011 mais de 5 milhões e 100 ligações então quer dizer você dizer que não há participação simplesmente não temos participação no Brasil não temos participação nas instituições representativas eu acho que é um pouco de exagero mas de que participação nós estamos falando então qual é a diferença essa é a minha indagação dessa democracia representativa que nós temos para uma democracia participativa sem falar obviamente que não é o caso do executivo mas os deputados são eleitos pelas suas bases então em algum momento houve sim a maior instituição participativa de uma democracia representativa que é o voto então quer dizer nós temos problemas no nosso sistema eleitoral tem a questão da coligação tem a questão do financiamento público de campanha que são temas para reforma política sim são temas que precisam ser discutidos debatidos como o deputado bem falou não são temas de decisão fácil nunca foram decididos no congresso exatamente porque não há acordo sobre qual seria a melhor forma mas como aproveitar e aí eu queria ouvir principalmente vocês como aproveitar esse momento que traz esperança porque as pessoas estão afim de participar que bom né porque em algum momento parecia que elas nem estavam afim de participar agora elas estão afim de participar querem falar querem propor como aproveitar que sugestões vocês trazem porque para quem está dentro do congresso eu confesso que é um pouco assustador esse movimento não simplesmente porque deslegitima as instituições mas porque parece que todas essas iniciativas são em alguma medida inúteis não chegam à sociedade o que nós precisamos fazer para que elas cheguem e sejam efetivamente utilizadas pela sociedade tem canais aqui dentro por que não usar também esses canais além de outros que vão ser criados externos enfim de várias formas são indagações várias indagações Luciano quando você fala do mesquita que ele queria falar para as elites é interessante porque desde 2000 eu estudei os jornais populares trabalhei no jornal popular fui repórter de polícia no jornal popular também há muito tempo mas os únicos jornais que crescem em tiragem no Brasil desde 2000 são os jornais populares quer dizer e eles continuam dizendo que tem que falar com a elite então parece um equívoco inclusive econômico e uma última indagação é como que o Estado brasileiro e aí todos os poderes não só o legislativo de onde falamos aqui mas como que o Estado brasileiro faz frente a essa avalanche que o Francisco também colocou e o Luciano reforçou a questão econômica porque não se trata mais de um poder econômico somente de grupos nacionais mas são grupos transnacionais são grupos mais poderosos que a maioria dos países então você tem um Estado acossado por corporações você citou os ótimos filmes e como que esse Estado acossado por corporações pode encontrar apoio talvez na participação popular como o deputado falava quer dizer um antídoto para a cotação do poder econômico porque nós estamos a gente tenta sair tenta sair mas volta para o poder econômico o Marx não nos abandona muito obrigada pela eu queria pedir a Cristiane se ela pudesse passar esses dados para a comissão seria de grande valia para o relatório eu queria agora passar a palavra para o deputado Rubens Santiago e na sequência eu vou abrir pode só dar um rápido esclarecimento que teve um mal entendido a gente estava falando de político pessoal não queremos um ganho político pessoal tipo o movimento compreende perfeitamente bem certo que é uma questão política que é um ganho político tanto que a gente falou do movimento que a gente falou que a questão do transporte não deve ser uma questão técnica porque é uma questão política etc era político pessoal de não ter um ganho político pessoal maravilha vou passar para o Rubens o deputado Paulo Rubens Santiago na sequência eu vou abrir para os membros da mesa e para os debatedores para que a gente possa finalizar o nosso seminário bem boa tarde a todos e a todas eu não pude chegar antes porque eu estava na mesma agenda para qual foi o Daniel Cara que é a votação agora à tarde da matéria da destinação dos royalties do petróleo para a educação nós votamos na Câmara um substitutivo eu fiz diversas emendas que foram acolhidas e o Senado alterou portanto temos hoje esse conflito entre o projeto votado pela Câmara que dimensiona um volume muito maior de recursos a serem aplicados em 10 anos para a educação e um quarto disso para a saúde e o projeto aprovado pelo Senado o relator da matéria é o líder da minha bancada deputado André Figueiredo nós estávamos em reunião antes de vir para cá mas por coincidência no intervalo à espera de uma votação da medida provisória eu redigi um artigo eu escrevo em blogs e nos jornais do meu estado com regularidade e o título do artigo é mais democracia e eu faço exatamente essa reflexão que está sendo feita com mais ou menos profundidade e procuro defender no meu ponto de vista mais democracia inclusive num campo que não tem sido tratado de forma democrática que é um campo que vem sendo conduzido mesmo no processo de redemocratização da sociedade de uma forma profundamente arbitrária autoritária e seletiva que é o campo da macroeconomia o campo da economia convencionou-se transferir para a sociedade que essa área do conhecimento e da prática humana ela é uma área especial onde só alguns sábios podem discutir decidir e escolher os caminhos tomarem as decisões e levarem para o restante da sociedade a consequência daquelas decisões nós fizemos nos últimos anos dezenas e dezenas de conferências nacionais estaduais e municipais sobre os mais diferentes temas inclusive conferência nacional de comunicação mas não fizemos desde o ciclo iniciado no governo do presidente Lula nenhuma conferência de economia e desenvolvimento nenhuma conferência macroeconômica para discutirmos sobre a ótica da população a taxa de juros a política cambial a dívida pública o desenvolvimento a política de incentivo à exportação a presença do Brasil na economia da América Latina a presença do Brasil na economia internacional e essas questões do meu ponto de vista elas são vitais quando você discute o aprimoramento das instituições porque na medida em que as instituições abdicam das suas prerrogativas e o parlamento é uma instituição essencial à democracia na medida em que nós abdicamos das nossas prerrogativas e nós não defendemos que a democracia direta que está inscrita na constituição no artigo primeiro parágrafo único também não defendemos que a democracia direta incida sobre as decisões macroeconômicas nós estamos subtraindo da sociedade do saber popular e das pressões populares as decisões que incidem no maior volume de transferência de riqueza que é hoje no capitalismo desse momento o volume da riqueza que trafega na esfera financeira isso é de tal magnitude que lá em 98 quando o Celso Furtado publicou o capitalismo global ele já alertava para o tamanho da dimensão econômica e do poder que estaria consolidado por trás dessas instituições e aí nós viemos lá de 98 para a questão das passagens para a questão da política de mobilidade urbana para a questão dos transportes da Constituição Federal as constituições dos Estados as leis orgânicas dos municípios sobretudo as capitais nós temos todas as diretrizes que definem como se deve construir processar e avaliar uma política de mobilidade urbana e de transporte eu publiquei um artigo no dia 3 de julho de 1991 no jornal do comércio no meu estado intitulado a via costeira e os coletivos a via costeira era um projeto de via expressa da capital até o litoral sul hoje substituída por uma outra via chamada via Mangue já em construção uma obra de quase meio bilhão não apenas num trecho sul da cidade e lá eu recuperava da lei orgânica e da proposta do plano diretor de desenvolvimento da cidade há 22 anos o que estava posto se aquilo tivesse sido cumprido a risca nós teríamos transparência nas planilhas nós teríamos conselho de usuários tudo aquilo que nós ressuscitamos na lei de mobilidade urbana de 2012 então essa contradição daquilo que a sociedade escreve no campo da norma política e daquilo que não se faz no campo da execução econômica é a grande contradição que vivemos hoje na democracia brasileira porque hoje nós vivemos um padrão de acumulação do capital que dita o conjunto das normas que devem reger a produção da riqueza e a distribuição de riqueza da vida em sociedade então interessa a esse padrão de acumulação que não haja transparência nas planilhas que o reajuste das passagens continue indexado ao índice de inflação quando lá atrás em 94 o plano real desindexou praticamente tudo e há um mês o presidente da força sindical fez uma conferência em São Paulo e defendeu que sempre que a inflação chegasse a 3% houvesse a correção dos salários o mundo quase se acabou porque ele defendeu a indexação e continuam indexados o reajuste das tarifas de passagem o reajuste da telefonia o reajuste da energia e a elite não fala disso por quê? porque interessa o padrão de acumulação do capital como interessa o padrão de acumulação do capital retirar do parlamento o direito de decidir quais são os custos do endividamento do Estado-nação nós não podemos mexer na dotação orçamentária reservada para os serviços da dívida pública como é que todo poder emana do povo e nós recebemos o voto da sociedade e podemos exercer a representação de mãos dadas com a democracia direta mas não podemos decidir aquilo que hoje incide em 44% de comprometimento do Tesouro Nacional que é o comprometimento de juros e amortização da dívida pública aí caberia uma irônica emenda à Constituição nós podemos fazê-la eu, Rogério e Nazareno todo poder emana do povo entre aspas mas não é o poder todo não é o poder todo é só uma banda do poder e não é a mais larga então essa contradição nós temos que enfrentar e eu vejo que na discussão do aprimoramento e na na construção das práticas democráticas mais largas mais profundas mais universais nós temos um conflito de ótica para onde nós olhamos e é um conflito pendular nós olhamos para o varejo ou nós olhamos para o atacado nós olhamos para o que é miúdo ou para o que é agraúdo nós olhamos para a superfície ou para o que é profundo nós olhamos apenas para a conjuntura ou ao mesmo tempo nos preocupamos com os grandes movimentos estruturais nós olhamos para o que é tópico ou olhamos para a planície e a tendência é nós sermos pautados para nós olharmos para o varejo para o miúdo para o superficial para o conjuntural para o tópico e darmos preferência ao projeto de poder e não ao projeto de sociedade eu sou neto de um cidadão que morreu em 1966 Antônio Ferreira de Melo Santiago nós internautas nós militantes da mídia alternativa muitos dessas novas gerações não sabem o meu avô foi radioamador foi o primeiro radioamador do Brasil a cruzar a linha do Equador transmitindo do Nordeste o seu prefixo era PY7VA e eu me mudei do Rio de Janeiro para Fortaleza em 1970 meu avô já tinha falecido e me apresentaram a estação de transmissão de radioamador dele que era um quarto de 16 metros quadrados três das quatro paredes tomadas por estantes em que as válvulas eram do tamanho de uma garrafa térmica e ele tinha uma caixa de sapatos com cartões postais que eram as congratulações pessoais dos radioamadores do mundo inteiro com os quais ele se comunicava então quando nós começamos a viver a supremacia da comunicação direta da internet eu chorei durante uma noite inteira porque eu imaginei como meu avô teria ficado feliz como radioamador em ter vivido o surgimento da internet e ele fez a estação dele toda a mão a chave de fenda a bico de canivete porque ele era rádio telegrafista dos Correios e Telegra então nós temos hoje uma grande oportunidade de fazer com que a democracia direta ela avance eu coloquei hoje aqui uma postagem sob a forma de cordel dizendo o seguinte está na constituição democracia são duas uma delas pelo voto a outra se faz nas ruas pelo voto capital já faz tempo que comanda campanhas caras bilhões mas nas ruas pouco manda por isso amanhã é dia da segunda prosperar juntando o que há de bom para esse país avançar há compromisso de luta nas duas democracias na primeira resistência na segunda maiorias por isso juntos faremos esse país acordar no dia 11 avancemos o atraso vamos barrar amanhã é o dia de grandes manifestações dessa vez sobre o protagonismo maior das centrais sindicais e de movimentos sociais mais organizados mas essa é uma discussão de fundo nós vivemos hoje um período em que o mundo se redivide consolida um processo que lá atrás há 40 anos deslocou o eixo central de acumulação do capitalismo da produção das grandes corporações para a esfera da acumulação financeira chamada financiarização da economia e é hoje esse mundo que está sendo redividido e nesse palco se não houver ruptura se não houver a consciência de que é preciso rompermos com estruturas velhas mesmo que a superfície nos seja de tranquilidade e de conforto nós não vamos sair do papel que o mundo nos está colocando o Brasil e alguns países da América Latina estão sendo instados a se não romperem com dogmas com convenções e com modismos na esfera da macroeconomia a sermos uma nova colônia do segundo momento da segunda década do século XXI nós vamos ser um país produtor de commodities agrícolas exportador de commodities agrícolas de produtos básicos vamos entregar a riqueza da infraestrutura ao capital internacional vamos exportar a riqueza fiscal através dos juros em cargo da dívida pública e vamos comprar do mundo bem sofisticado de alta e média tecnologia e vamos ter que entregar para o mundo o lucro da desnacionalização da infraestrutura tudo isso com Bolsa Família tudo isso com mais acesso à educação média e ensino superior tudo isso sob o prisma da democracia então nós temos que olhar para essas questões as questões não se conduzem apenas pela ótica da conjuntura muitas vezes uma conjuntura estável ela promove uma estrutura nefasta para o bem-estar da maioria da população às vezes o bem-estar de uma conjuntura política a estabilidade política de um governo é muito mais nociva à sociedade do que os momentos de instabilidade que podem sinalizar rupturas quando eu defendo como nós defendemos mais democracia na esfera da economia é porque eu acho um abuso você ouvir de uma autoridade econômica seja de um ministro da fazenda de um presidente do banco central ou de uma pretensa comentarista econômica como a Miriam Leitão ou como pretensos comentaristas econômicos como Sardenberg na CBN dizer o universo de bobagens que dizem quando tem que falar de economia eu concluo presidente dando aqui um depoimento que dei há um ano quando algumas organizações de pesquisa circularam aqui no congresso perguntando aos deputados sobre o controle da mídia e uma instituição que eu não me recordo me pegou ali no anexo da taquigrafia perguntando se era a favor do controle da mídia ou da democracia dos meios de comunicação eu disse não eu não sou a favor do controle da mídia posso lhe dar um exemplo pode cada vez que de manhã cedo eu tiver a má sorte de ouvir a Miriam Leitão falar 5 minutos no Bom Dia Brasil eu quero ter 5 minutos para depois dela ouvir o Luiz Gonzaga Beluso ou ouvir o Carlos Lessa ou ouvir o João Cicçu lá da UFRJ ou ouvir a Tânia Bacelar lá do meu estado só tem democracia nas comunicações se houver o direito ao contraditório mas aí depois eu concluí como o Beluso concluiu agora publicando o artigo semana passada quando ele diz na verdade a questão da comunicação saiu da defesa do contraditório para tutela do ponto de vista das potências eles não estão mais preocupados em contestar as opiniões distintas eles produzem a opinião única e ocupam pela compra do espaço pelo pagamento da mídia e da publicidade eles ocupam e produzem a opinião dominante que é o que nós ouvimos aqui décadas só se combate a inflação com alta taxa de juros aí há sete anos a comunidade acadêmica começa a dizer epa não é assim aí eu sei que isso produz o Ricardo Carneiro da Unicampo produz e outros começam a produzir e dizer minha gente isso aí está muito mais chegado a modismos convenções e dogmas do que a ciência exata que aliás a economia nunca foi ciência exata então eu acho extremamente salutar que nós tenhamos a sociedade sinalizando mas ao mesmo tempo comandando processos de priorização de decisões políticas de projetos de matérias que tem que ser votadas falava-se aqui que a Câmara teria contratado ou buscou contratar uma licitação com uma empresa de publicidade para cuidar da imagem da Câmara jogar dinheiro fora em 2005 a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção sentou-se com a Secretaria de Comunicação da Câmara e pediu uma proposta de uma campanha institucional de combate à corrupção essa campanha foi feita pelos funcionários da casa deputado Rogério e ela deixou um título a corrupção deixa marcas uma campanha inteira de mídia para o rádio para o jornal para a televisão para a banner para a comunicação nas empresas públicas nas universidades nos aeroportos nunca tivemos uma mesa diretora de lá para cá que assumisse a produção dessa campanha eu lembro inclusive que quando o deputado Arlene Quinalha foi o presidente recebeu a direção da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção olhou a peça achou interessante mas na última reunião que fez conosco disse eu não posso colocar essa matéria em pauta porque já vazou e vários líderes vieram me dizer que nós não poderíamos deflagrar uma campanha institucional de combate à corrupção porque isso poderia ter um efeito contrário que seria respingar sobre a imagem da Câmara e até hoje a Câmara dos Deputados nunca deflagrou uma campanha institucional de combate à corrupção independente dos atos das operações da Polícia Federal das CPIs etc etc então há estruturas seculares que vem desde a Colônia o Império a República Velha que tem no Estado um instrumento de acumulação privada por meio do ilícito e segundo há estruturas que se consolidaram nas últimas décadas que tem na financiarização da economia e no domínio dos centros de decisão eles não se interessam por partidos eles se interessam em ter na fazenda no planejamento no Banco Central e na mídia os seus porta-vozes e aí através dos dogmas das manias dos modismos eles produzem as decisões econômicas que fazem com que a passagem suba acima da inflação como está produzido desde agora aliás os grandes jornais só começaram a mostrar quanto foi o aumento do IPCA e quanto foi o aumento das tarifas depois das manifestações antes poucas eram as impressões e as notícias que demonstravam a paridade do IPCA e do reajuste das tarifas agora todos estão publicando o IPEA fez um estudo publicou essa semana louvado seja eu queria só encerrar repetindo aqui o que estava escrito num cartaz da manifestação lá do Recife que eu fui participei do início ao fim não fui admonestado não fui acusado absolutamente porque muitos de nós aqui temos essa origem e esse cartaz dizia o seguinte os que nunca dormiram saúdam os que acordaram agora então é fundamental porque por mais que a política tradicional e os seus reflexos sejam do distanciamento da população da traição ao voto popular dos interesses particulares dos partidos e de parlamentares se sobrepondo aos interesses da maioria da nação aqui nós temos conflito aqui dentro nós temos luta de classe aqui dentro o pau canta quando a gente discute medidas tributárias e vem os deputados que representam o capital querem desoneração e nós queremos tributação progressiva quando aqui pedem rolagem da dívida nós queremos auditoria da dívida quando aqui pedem benefícios tributários nós queremos combate a sonegação quando aqui querem o voto fechado e nós queremos o voto aberto aqui também tem luta de classe só que nós não temos a maior parte dos instrumentos para que isso seja visto de maneira adequada lá fora então acho que é essencial seu presidente a gente fazer esse debate a gente pensar de que nós não só devemos construir conjunturas estáveis muitas vezes a estabilidade da superfície do mar como dizia meu pai que foi marítimo esconde correntezas profundas e muito fortes no fundo do oceano então temos que pensar até que ponto atende a sociedade uma conjuntura estável uma governabilidade estável mas que perpetua estruturas seculares de escravidão de dominação e discriminação e quando percebermos que há necessidade de ruptura não tenhamos medo da ruptura seremos capazes de ousar de ter a legitimidade e defender como dizia Furtado as ideias novas mesmo que elas sejam consideradas uma heresia para o status quo e para as elites de plantão então parabéns a todos vocês e vamos continuar juntos nessa luta por uma sociedade sem explorados e exploradores antes de passar a palavra para os nossos convidados queria registrar a presença da senadora Maria do Carmo Alves que está aqui no plenário registrar a presença também dos deputados Paulo Teixeira que esteve aqui e o deputado Márcio Macedo que também esteve aqui eu queria passar agora o professor Francisco Fonseca para que ele possa fazer suas considerações Alô Bom, antes de tudo eu queria apontar o excelente debate o conjunto manancial de ideias que nós aqui levantamos e que necessitaríamos de outras sessões para que pudéssemos aprofundar cada uma delas então toda uma discussão sobre economia uma discussão sobre política sobre instituições sobre movimentos sociais sobre o tema das novas tecnologias tudo isso é por si só um manancial de problemas que para cada um desses temas nós temos várias vertentes e várias questões e subquestões envolvidas então eu fico muito contente isso mostra o grande nível de debate que mais uma vez não aparece na mídia quem tem um vídeo só para fazer um breve comentário do Intervozes do coletivo Intervozes que se chama Levante Sua Voz que é muito interessante justamente por isso porque há uma personagem real chamada Sir Leide não sei quem de vocês assistiu esse documentário do coletivo Intervozes Levante Sua Voz em que o cotidiano da empregada doméstica cujo nome é Sir Leide e Sir Leide é porque os pais deram a ela o nome por causa da lei de Dai etc bem e que o cotidiano é marcado pelos meios de comunicação rádio televisão e que os seus filhos também são formados tendo em vista essa essa este enquadramento e é muito interessante porque o que a Sir Leide enfim o filme mostra muito isso pensa do mundo é o que essa grande estrutura a Sir Leide não tem acesso à internet o celular dela também não acessa o Facebook ela não sabe o que é o Facebook enfim então esse debate aqui mostra como aqui fazendo uma também aqui uma provocação para o pessoal do movimento queria fazer um comentário como também o que acontece dentro das instituições nós não sabemos não é só o que pelo menos parte ou grande parte das instituições não sabe o que acontece nas ruas mas também nem as ruas nem a sociedade como um todo sabe o que acontece nas instituições pelo menos em parte das instituições então parece que tem aqui uma esquizofrenia digamos assim com vários lados com vários sentidos acho que debates como esse como tem por exemplo na Câmara Municipal de São Paulo que eu participo algumas vezes a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo que é responsável por exemplo pela vala pelo aprofundamento das das investigações da vala do cemitério clandestino na época da ditadura militar tudo isso pouco aparece pouco se sabe e o parlamento é visto sempre como um lugar em que nada se faz desimportante então só queria pontuar também esse aspecto mas para ser breve eu queria fazer duas colocações uma conceitual que eu acho que é muito interessante a fala do deputado Paulo e outras falas mostram isso da Cristiane também que é um dilema importante que é conceitual mas é real no fundo eu estou dizendo que é conceitual porque tem gente pensando em termos teóricos mas isso chega na nossa realidade que é a relação entre um certo determinismo econômico e a autonomia da política tem um autor clausoste que é muitíssimo interessante para a gente pensar isso quer dizer o estado brasileiro não pode nem o brasileiro nem nenhum deles dizer o seguinte esse celular foi previsto para durar dois anos tá obsolescência programada ele vai quebrar daqui a dois anos eu posso nunca deixar ele cair no chão eu posso tratar da melhor maneira ele vai quebrar porque ele foi projetado para quebrar daqui a dois anos há uma determinação do capital perante o estado o estado não pode interferir no processo produtivo ele pode interferir se tem salubridade ou não dos trabalhadores direito do trabalho ele pode interferir em certos mecanismos comerciais etc você tem aí a rodada do Uruguai do GAT você tem a ONC enfim mas o processo a tomada de decisão capitalista o estado está fora ele está fora no livro problemas estruturais do estado capitalista isso é uma questão conceitual mas está presente aqui no nosso cotidiano porém tem outro lado dessa história que é qual é o papel da política se é um mero determinismo então cruzemos os braços mas não é se fosse assim o mundo teria a mesma cara eu lembraria que na Bolívia em Cochabamba isso no filme The Corporation aparece é muito interessante houve a privatização da água o Banco Mundial com seus técnicos foram o governo Gonçalves como é que era o presidente falava um espanhol com fortíssimo sotaque nos Estados Unidos ele morou Santos de Lozarda o governo de Lozarda a água foi privatizada no contrato dizia que se você pegasse um copo e colocasse a água da chuva tinha que pagar está ali em contrato e aí houve o que se chamou da rebelião das águas os cidadãos saíram as ruas e quebraram tudo o que aconteceu desprivatizou-se então o determinismo econômico ele tem limites na verdade ele não é determinado o seu papel histórico ele pode ser retomado então a pergunta da Cristiane qual é o papel da política e a política entendida não como a política dos gabinetes mas a política do movimento social o que o MPL fez o impensável o governador Alckmin que tem as estradas mais caras do Brasil rompeu o contrato rompeu entre aspas não vamos agora estava na data de haver a revisão como bem disse aqui das tarifas indexadas e o que ele fez não vamos congelar vamos congelar as tarifas de pedágio que são altíssimas no estado de São Paulo isso é fruto eu diria de vocês desse movimento que vocês colocaram na rua então tem um papel da política para falar em teoria de um autor chamado Robert Dow muito interessante também para pensar nessa discussão a política tem uma autonomia ela tem limites históricos mas aí a nossa questão é qual é o que é possível no fundo acho que a pergunta da Cristiane é o seguinte o que é possível o possível é sempre relativo qual é o tamanho quanto que a corda aguenta depende das correlações de força então aqui não tem uma resposta definida não tem há limites evidentemente da política no capitalismo mas esses limites são flexíveis até um mês atrás nós teremos um aumento indexado dos pedágios que estão congelados nós colocamos na agenda decisória dos governos do Brasil o direito ao transporte como direito à saúde como direito à educação nós não temos o SUS alguém é contrário ao SUS de modo geral alguma força digamos assim relevante contrária ao SUS do ponto de vista de acabar com essa universalidade não porque que o transporte não pode ser com toda razão vocês apontam isso um direito universal então o que era impossível e um mês pra cá se tornou só dar um dado que maquiou um pouco essa discussão recente a presidenta Dilma editou uma medida provisória 617 que tirou a incidência da COFINS nas tarifas eu vi muita gente aplaudindo por coincidência que nesse plenário se reúne a comissão de seguridade social então eu me senti provocado e fiz um artigo colocando o seguinte MP 617 tarifa sem imposto saúde sem financiamento porque a contribuição para o financiamento da seguridade social é a principal fundo de arrecadação da seguridade social quem financia o SUS pela constituição é a receita da seguridade social então para as pessoas que não sabem que quando você tira a COFINS você baixa uma tarifa muita gente aplaudiu eu dialoguei com um deputado do meu estado que fizeram altos elogios eu digo olha tudo bem você tirou o imposto de uma tarifa mas você está enfraquecendo o financiamento do SUS então não dá para você fazer uma política que atenda topicamente é uma questão e esconda da sociedade que você está prejudicando uma outra parcela tão precarizada quanto as pessoas que dependem do transporte público que tem uma tarifa cara aquelas que não tem saúde universal que não tem qualidade no atendimento etc sem dúvida mas aí de qualquer maneira isso não tira o mérito do movimento no sentido de colocar na agenda o direito universal a questão é por quais meios por fim uma segunda e última consideração é sobre a o papel das tecnologias eu teria um certo receio com as atuais tecnologias por vários motivos o primeiro estamos acabando de ver que o governo norte-americano absolutamente mancomunado com as empresas Google Gmail todas elas desbilhotaram a vida não apenas dos cidadãos norte-americanos estadunidenses mas também nós aqui brasileiros eu tenho um e-mail que é de e-mail certamente estou sendo desbilhotado o Facebook é um dos lugares em que a privacidade das pessoas dependendo de como você manobra isso é algo seríssimo eu conheço vários relatos de pessoas que foram procurar emprego e no RH vem a entrevista uma pessoa uma aluna me disse que ela faz rave aquelas festas e aí a pessoa falou mas pelo seu Facebook eu soube que você gosta desse tipo de festa você acha que é compatível o seu trabalho com pessoas que fazem rave o que tem a ver a vida privada das pessoas com a sua capacidade de trabalho então primeiro ponto a internet é um lugar de poder fala-se muito da horizontalidade que é verdadeiro porém quantas empresas dominam a internet é uma empresa que está lá na Califórnia mas se houver qualquer ameaça de guerra acabou a internet Estados Unidos dominam esse negócio isso não é brincadeira está certo e estão desbilhotando o mundo inteiro nós somos desbilhotados inclusive conversas telefônicas o negócio é mais grave do que o mundo isso seria o caso de retirar de expulsar os Estados Unidos de todas todos os acordos internacionais da ONU tem que ser expulso é um país isso significa que é um país é como podemos fazer fascista que outro nome poderíamos usar para um país que institucionalmente está claro se mete em tudo não é à toa que enfim esse é o grande a nossa grande questão internacional então eu tomaria muito cuidado eu acho que nós temos que ter a internet de alguma maneira o mundo digital melhor dizendo pronuncia algo de domínio público internacional tem que ter uma regulação pública internacional isso não pode estar na mão de um estado de uma empresa na Califórnia gente o IP não é isso ele é dominado por uma empresa gente qualquer ameaça de guerra acabou internet tira despluga tem um poder violento tem um poder político e tem um poder de inspeção de saber o que se fala o que se escreve é seríssimo nós estamos falando de uma questão internacional de um poder mundial extremamente sofisticado então eu teria sempre muito cuidado ao falar dessas tecnologias o Assange e agora o Snowen por sinal o presidente Evo Morales quase teve o seu avião cuja cuja o abastecimento ia acabar no ar porque os países não é isso França Espanha Portugal impediram que fizessem uma parada técnica porque supostamente o Snowen estava no avião vejam isso no governo Obama no governo supostamente mais democrático eu só queria apontar isso como algo seríssimo está claro segundo lugar ainda quanto as questões digitais muito já se falou sobre a ágora digital um e-government a ideia de que nós poderíamos estar aqui estou votando no plebiscito etc não é isso é uma ideia que na verdade nos persegue há um bom tempo algumas décadas já e que jamais foi aplicada exceto localmente a gente consegue ver tem algumas poucas experiências que isso acontece mas isso até hoje me parece que é muito mais uma promessa não cumprida como diria o Norberto Bob eu tenho muito receio veja bem eu não estou de forma dizendo que isso não pode ser usado como foi usado não me parece que é o caso do MPL até gostaria que vocês falassem que a periferia não usa internet ainda massivamente massivamente não usa por que que não usa os celulares são pré-pagos celulares bastante cujo valor é barato que não tem não tem acesso e mais o acesso à internet por celular é caríssimo no Brasil banda larga é caríssimo então nós temos um outro problema então eu tenho receio de nós estarmos até fazer um contraponto aqui mas para problematizar realmente digamos colocando muita ênfase nas possibilidades relativas a essas novas tecnologias quando tecnologia é como uma bomba atômica ou seja a tecnologia pode ser usada de inúmeras maneiras então ela pode ser usada para desbilhotar como pode ser usada para fazer sempre fico pensando se tivesse internet na revolução russa como é que seria para o bem e para o mal como é que o Lenin ia lidar para o bem e para o mal mas enfim então eu só queria problematizar eu acho que tem muitas questões que nós temos acho que essa casa e o Brasil enquanto país precisa colocar na agenda mundial que o mundo digital é patrimônio público não é patrimônio de um país e de uma empresa está claro e os riscos que estão colocados são enormes nós temos um conflito diplomático nós vamos ver qual é a posição brasileira para valer nos fóruns internacionais a respeito de de uma reprimenda aos Estados Unidos o que eles estão fazendo é de um país terrorista terrorismo terrorismo de Estado é coisa muito séria é isso obrigado obrigado Francisco Conceca eu queria passar a palavra agora para o Luciano Martins eu não resisto a uma provocação da minha natureza eu vou dizer que eu penso exatamente o contrário não tenho nenhum medo nenhuma preocupação desse tipo primeiro porque no momento que os Estados Unidos decidirem desligar a internet eles voltam à idade da pedra segundo que a França mantém o sistema telematique vivo e através de satélites chineses e russos a qualquer momento eu me conecto outra vez a quem eu quiser e 99% da economia americana desaparece instantaneamente o império americano desaparece pode haver uma guerra nuclear a coisa que eles vão tentar preservar antes da saúde da população é a internet são as conexões eu não tenho a menor preocupação com questão de privacidade eu acho que na sociedade que está sendo desenhada privacidade tem outro sentido completamente diferente eu vou conversar isso lá na lá na GV no curso que você dirige já que você me convidou para dar uma aula mas você paga o vinho depois eu não tenho nenhum problema com isso é claro que a tecnologia ela pode gerar uma bomba atômica como pode gerar um sistema de ressonância magnética e câncer etc mas eu tenho a impressão que o capitalismo detonou um processo que ele não pode controlar mais que é o processo de empoderização das pessoas eu queria então rapidamente citar algumas coisas você falou sobre a democracia do poder econômico versus a democracia dos movimentos populares o deputado desculpa eu tenho uma memória péssimo nazareno fez um contraponto muito legal então eu vou deixar para lá o Eduardo falou disse que o transporte grátis gratuito é a meta eu queria lembrar que a prefeita Luiza Herondina há duas décadas ela propôs isso e por isso ela caiu tarifa zero eu lembro de um estudo dela que falava justamente sobre o que estava dizendo que o eixo o eixo do movimento é o transporte que é o transporte que te leva para a faculdade te leva para o colégio te leva para a balada etc havia um estudo naquele projeto de que a economia de São Paulo ia ter um boom extraordinário por causa da mobilidade das pessoas em determinados horários em que os ônibus não estão disponíveis ou por causa da falta de dinheiro existe muitas atividades culturais em São Paulo que juntariam dezenas de milhares de pessoas se o transporte fosse grátis em torno disso se desenvolve um comércio se desenvolve um serviço se desenvolve um monte de coisa que produzem os impostos que poderiam suportar a tarifa a tarifa zero outra questão é a seguinte o transporte público na maior parte da cidade posso falar sobre São Paulo e Rio está nas mãos de criminosos de bandidos bandidos vamos falar do episódio que houve na prefeitura de São Paulo um jovem foi lá quebrou pegou foi preso foi identificado foi preso ele entrou na delegacia com a tremenda arrogância escrevi sobre isso em uma das redes do jornalista porque eu faço eu quis fazer não sei o que deram um telefonema para ele desculpa eu vou pagar o prejuízo não fui eu desculpa e saiu eu fiz um paralelo com um crime que aconteceu em São Paulo horrível que três criminosos mataram queimaram assaltaram uma dentista e como ela não tinha dinheiro suficiente eles queimaram mataram a mulher dentro do consultório a polícia foi atrás entrou numa favela eu sou contra usar o nome comunidade que não é comunidade são populações inteiras submetidas a uma tirania entrou na favela e os líderes do tráfico do PCC entregaram os três criminosos porque eles não queriam a polícia investigando lá dentro e atrapalhando os negócios deles é a mesma coisa o advogado da empresa de ônibus ligou para um moleque e falou deixa de ser arrogante seu babaca pede desculpa e cai fora porque nós não queremos ninguém investigando a empresa e essa empresa que é do pai dele esse rapaz estava na manifestação o pai dele é um dos sócios da empresa é a empresa que tem o maior acúmulo de multas de todas as empresas que circulam na grande São Paulo o sistema de transporte nas metrópoles em São Paulo tem um eixo que atravessa a cidade que é atendido por consórcios quando houve a privatização logo depois que a Londrina saiu o filho do deputado Paulo Maluf ficou sócio de três consórcios houve uma ação entre amigos o sistema radial de transporte pertence a donos dos consórcios e o sistema mais pulverizado que é o sistema que entra nas comunidades nas favelas nos bairros periféricos é controlado pelo PCC não todo mas boa parte o crime organizado também controla uma parte da distribuição de combustíveis em São Paulo na última eleição parlamentar candidatou-se um cidadão empresário da área de combustíveis e descobriu-se na boca da eleição que ele era egresso do sistema penitenciário e descobriu-se que ele era um dos contadores do PCC que é um partido político primeiro comando da capital ele age como partido político esse cidadão controla 40 postos de combustíveis circula pela zona oeste de São Paulo a bordo de uma Ferrari Vermelha elege vereadores e tentou ser deputado federal vocês correram risco de ter sentado ao lado de um dos financiadores do narcotráfico aliás é bem possível que o senhor esteja sentado ao lado próximo de um financiador do narcotráfico ou seja um processo no processo político de formação das candidaturas ele é tão vulnerável que um sujeito que você não precisa nem perguntar o nome dele se olha o cara é criminoso ele quase virou deputado federal a ficha dele foi referendada foi avalizada pelo prefeito de São Paulo ex-prefeito de São Paulo do PSD criador do PSD aparece em fotografia junto com o governador cartaz peraí gente não é um descolamento total da realidade então eles tem razão sim é preciso discutir a tarifa zero e discutir profundamente o efeito econômico que ela pode ter na multiplicação dos eventos na multiplicação no comércio por exemplo na reorganização da da logística das empresas numa cidade como São Paulo em Belo Horizonte entre Contagem e Belo Horizonte tem uma empresa de ônibus só que circula quando quer tem um virador que se elegeu com uma faixa mais uma empresa de ônibus para Contagem e Vespasiano a mesma coisa por que que mas não tem uma faixa foi uma faixa na estrada é mais uma empresa de ônibus para Contagem e Vespasiano onde fica ali a entrada do aeroporto de Confins por que que as pessoas bloqueiam porque tem uma empresa de ônibus só e trabalha quando quer além disso claro foram fazer aquele anel rodoviário cortaram a adutora e está faltando água na cidade no bairro não sei são coisas simples mas essas coisas simples vão formando um consenso de descontentamento e são as demandas chamadas demandas difusas da sociedade para completar como o tempo está muito a Cristiana a Cristiana falou sobre aquela minha referência ao doutor Rui Mesquita que ele fala que o jornal deve dirigir as elites e é por isso que os jornais estão encolhendo não é verdade mas também os jornais populares não vão ter fôlego não não há fidelidade no leitor do jornal popular ele compra pela manchete existe uma visão elitista da empresa jornalística a mesma empresa jornalística que faz o valor faz o globo faz o diário de São Paulo e você que é uma visão elitista que só publica foto de mulher pelada e crime sangrento quer dizer os jornais populares para eles é o modelo notícias populares alguns 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 o diário de São Paulo fala só sobre aposentadoria porque pegou um nicho dos aposentados que tem mais tempo para ler mas não tem não tem fôlego já está começando a cair os jornais gratuitos tem mais tem mais circulação do que os jornais populares então essa é a questão o Gabriel falou que em 2014 é possível que os ativistas do movimento que eles representam sejam considerados terroristas alguma preocupação? eu estava conversando com meus filhos sobre isso meu filho falou pai não sei se foi meu filho sei ou um dos jovens mas ela falou olha o ditadura regime autoritário está no seu horizonte não no nosso tem mais preocupação então eu vejo nas redes sociais os meus amigos da minha idade um pouco mais jovens olha olha a ditadura o deputado mesmo verbalizou indiretamente esse temor olha vocês não façam essa bagunça na rua que a ditadura vem não dura uma semana eles me disseram o seguinte olha não está no nosso horizonte não tem a menor preocupação com isso e eu tenho absoluta convicção não existe a menor condição não existe a menor possibilidade uma sociedade tão porosa tão articulada não existe a menor possibilidade então eu acho que o temor de um retrocesso o rapaz da Mídia Ninjas que esteve dando aula no meu curso lá na GV olha nós sabemos quem são os fascistas quem são os caras do movimento punk que nós somos outro dia nós entrevistamos no meio da manifestão o que vocês querem nós queremos isso isso tá bom tchau não tapinha na cabeça legal bacana vocês querem isso mas nós queremos outra coisa então é preciso que as instituições eu aí falo também do parlamento principalmente confiem nessa nessa energia o que o processo como que eu falei no primeiro minuto da nossa conversa o processo da modernidade se dá pela destruição criativa das instituições sólidas antigas aí diz o Balma tudo se torna líquido mas não se torna líquido assim de repente as coisas vão se líquifazendo então por exemplo vamos lembrar da briga aqui no congresso pelo divórcio isso lembra a lei do divórcio então é uma instituição sólida da modernidade a estrutura o sistema o casamento etc etc é assim só que nós estamos vivendo um processo de aceleração da modernidade eu não concordo com o conceito de pós-modernidade acho isso uma só em respeito aos acadêmicos que escrevem sobre isso eu não diria que é uma estupidez mas é uma estupidez pós-modernidade fim da história bobagem redonda mas há um processo de aceleração da modernidade e aí isso coloca questões a que eles colocaram por exemplo a questão dos quilombolas dos índios cada grupo cultural cada etnia ou cada aldeia tem o direito de se aproximar da modernidade em seu próprio ritmo isso deve ser o fundamento da nossa visão sobre a questão do quilombolo eu fui criado perto de um quilombo era criança você falava aquela língua usava muitas daquelas expressões no Vale do Ribeira um lugar muito isolado e eu observava eu fazia trabalho voluntário como me ensinar a fazer força trabalhar a questão da verminose essas coisas e eu observava ali que a curiosidade que alguns daqueles jovens negros tinham de saber como é que funcionava o rádio da lancha como é que funcionava o embolo da injeção e porque a enfermeira tirava o ar ou seja queria o rádio transmissor da lancha como é que ele era apresentado aquelas coisas na modernidade e tinha a sua própria curiosidade eles têm o direito quer dizer cada grupo cultural social tem o direito de se aproximar para fechar isso é uma questão complexa vamos discutir a questão das mídias digitais mais para frente é uma outra oportunidade talvez no ambiente acadêmico existe uma dificuldade na interlocução entre movimento das ruas e as instituições porque as instituições priorizam a ordem e o movimento das ruas se move no caos a transição a ruptura se dá quando aquilo que era caos faz algum sentido foi quando o movimento fez sentido aqui em Brasília aí não vamos fazer um plebiscito vamos fazer a reforma política o prefeito em São Paulo não vamos aumentar mais a tarifa o governador falou eu vou discutir o contrato das rodovias então aquilo que ontem era caos para o governante bando de vândalos baderneiros na véspera a Folha de São Paulo fez um editorial pedindo pau nessa molecada no dia seguinte até fiz um artigo no observatório e assim mudou completamente a compreensão começou a fazer sentido o dono o criador de um dos maiores poderes do planeta que é D-Hawk que criou o sistema Visa esse sim sabe mais da sua vida do que o governo do Barack Obama esse sim há décadas ele sabe mais da sua vida da minha vida da vida de vocês do que o o sistema o sistema de inteligência americana ele é extremamente burro ele não sabe o que nós conversamos só sabe que eu liguei para a Cristiane mas se eu liguei para pedir um livro para pedir um favor para pagar uma propina para ela eles não sabem eles só sabem que eu liguei e daí né se tudo entra nessa discussão que meio que envolve uma certa paranoia o criador do sistema Visa ele criou chamava D-Hawk ele criou uma expressão chamada caórdico o momento caórdico o contexto caórdico ele dizia o seguinte quando um sujeito pega um cartão meu chega em uma tenda do Marrocos entrega o cartão e o comerciante árabe entrega para ele um tapete um cara que vive na ordem diz assim está louco né você entregou um tapete de 150 dólares 200 dólares para um cara que te mostrou um cartão de plástico há uma ordem implicada nesse caos o comerciante sabe que em algum momento aquele cartão vai representar o dinheiro que ele quer pelo tapete e o cara que comprou o tapete sabe que em algum momento o tapete vai chegar no hotel dele senão ele telefona e cancela o pagamento então é uma expressão tirada da física que é a expressão da ordem implicada não é uma ordem que está implícita nas coisas é uma ordem que está implicada ou seja aquilo que parece confuso mas tem por trás de si uma natureza ordenada por exemplo os movimentos que parecem caóticos eles tem uma ordem por trás eles sabem o momento de dar dois passos dizer olha não toca fogo no banco não é isso que queremos o que nós queremos é isso as palavras de ordem são essa existe uma ordem implicada e nós digo eu como um jornalista ainda ligado a instituições de pedra e de bytes nós precisamos entender esse processo e reconhecer que dentro daquilo que parece caótico existe essa ordem implicada que está apontando uma nova ordem uma futura nova ordem mas é preciso criar a interlocução com esse universo no mundo acadêmico infelizmente ainda não ainda estão ali olhando as instituições da república da mesma maneira quer dizer é preciso não criar canais canais significa mediação né mas tornar mais porosas as instituições agradecer agradecer o Luciano Martins o professor Francisco Conceca pediu 30 segundos para esclarecer uma questão depois eu vou passar para o Rodrigo Félix é só uma provocação para o Luciano e para todos nós que é um pouco a necessidade de olhar para a história né por vezes os fenômenos nos aparecem de tal maneira que nos parece que tudo que a história nos mostrou não serve mais para nada que a história foi liquidada o deputado Nazareno disse agora há pouco uma coisa muito importante o velho convive com o novo não é isso isso é bastante comum né o Brasil a história brasileira é história mas não acabou essa escravidão ainda hoje né tem escravidão no estado de São Paulo 300 quilômetros de São Paulo da cidade de São Paulo tem escravidão né então o velho convive com o novo e olhar para a história quer dizer nos momentos em que os impérios se sentem por motivos diversos em perigo é perfeitamente possível né que que ocorram situações completamente inesperadas não me parece que eu não me sinto nem um pouco seguro em usar a internet não me sinto nem um pouco seguro em usar os meios digitais estão sendo fiscalizados também pela Visa também pela Mastercard né ou seja e o sentido de privacidade por mais que possa se alterar você tem um núcleo comum da ideia tem um núcleo que você mantém em outras palavras é a ideia da da liquidez do ponto de vista da modernidade ela é bastante controvertida né e o velho convive com o novo e mais para finalizar com o Maquiavel né Maquiavel tem uma frase fantástica diz o seguinte para mudar a realidade tem que ser realista né eu tenho muito receio porque quando a gente olha a história das revoluções das revoluções tecnológicas em cada momento de revolução tecnológica você tem um espanto ou muito negativo ou muito positivo né ou os pessimistas o movimento que quebrou as máquinas os trabalhadores né ou então muito agora é um mundo novo na verdade nós nunca tivemos um mundo novo eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um pouco essa fase agora estamos tão espantados com este mundo que a história é apagada mas quando a gente olha para a história né eu nunca esqueço em Paris no museu fantástico né a história a história da França né desivalide a história da França é fantástico a França e a Europa estão lá escritas a história da guerra né quando eu olho para aquilo eu não acredito que séculos né tenham sido seriam liquidados toda aquilo que se aprendeu que se desaprendeu enfim de séculos né eu tenho muito receio de não estarmos digamos assim vivendo um mundo de tão que no fundo ele possa ser um epifenômeno enfim é mais uma contra-provocação para a gente pensar valeu obrigado obrigado professor Francisco Fonseca provocar é preciso Rodrigo tá então é interessante a questão aí do né mas eu gostaria de levar um pouco a discussão para uma coisa aqui que eu acho que passou um pouco batido é e responder já algumas outras coisas que me incomodaram um pouco primeiramente eu acho que nós estamos discutindo um pouco de internet um pouco de transporte público mobilidade urbana para a questão da da própria da representatividade né do eu acho que todos esses assuntos eles passam por uma coisa que nós não falamos que é a questão da própria desigualdade social isso eu acho que o MPL principalmente é muito interessado nessa questão quanto a a a a a participação política dos brasileiros olha eu vou desculpar mas eu vou discordar de você Twitter não é nada sabe quantos brasileiros tem internet acesso à internet que seja nem que seja uma não-house pois é metade quem tem a rede social Twitter para começar entendeu Twitter teve um boom mas teve uma decrescida ali agora está estável mas então assim e eu vejo também que nós estamos analisando a questão muito do ponto de vista população ir até o poder para né exercer ali o seu papel como cidadão participar da democracia eu penso ao contrário eu acho que o o o poder né as instituições elas precisam olhar mais e se voltar mais para as preferidas para as pessoas carentes justamente por causa da desigualdade social é nós falamos aqui de internet mas se a gente voltar aqui para a questão do transporte público isso é gravíssimo sabe é as pessoas imagina uma pessoa que sobrevive com salário mínimo né que agora está em 600 e não sei pois é e pagar 100 reais numa passagem por mês pagar 200 reais na passagem por mês aqui em Brasília a gente tem linhas a 3 reais mas se você vier do entorno é muito mais caro então isso é um eu acho que um problema isso influencia em todas as áreas porque você nega essa pessoa o direito à saúde o direito à educação entendeu o direito a lazer o direito ao acesso ao próprio espaço físico e o que eu acho mais grave ainda estamos falando aqui de política como falar de política sem educação como formar bons eleitores sem educação pois é então assim eu acho que muito do que está acontecendo agora é isso e eu não eu vou até dar uma opinião particular eu não acho que tem nessa demora de resposta do poder público da administração pública do próprio governo eu não vejo isso como uma forma de não entendermos entende sim entende vou dar dois dois duas coisas aqui que me fazem ver que a administração entende primeiro não são bandeiras novas não são bandeiras de hoje transporte saúde educação são bandeiras antiquíssimas o MPL existe há quanto tempo então são bandeiras desde que eu me entendo por gente eu ouço falar da situação precária da saúde e você não vê uma seriedade nem uma tentativa por parte do poder público de negociar com os movimentos sociais essa questão de ah o Brasil acordou não o Brasil já estava acordado muita gente já estava acordada existiam muitos movimentos sociais nós temos exemplos de movimentos do sem teto do sem terra movimentos um pouco mais recentes que eu considero até antigos da questão do MPL os movimentos sociais eles estavam acordados a questão é o que eu vejo é que existe até pouquíssimo tempo atrás agora com essas manifestações o governo ele começa a recuar um pouco mas existe também uma intransgizência dos poderes em negociar com a população e para mim isso é um problema o que mais? a periferia já foi da periferia mas vou repetir enquanto enquanto nós não pensarmos mais na população brasileira como uma população que necessita do de necessita de uma até anotei aqui isso de políticas públicas eu acho que essa é a palavra chave enquanto nós não enxergarmos que precisamos encarar as políticas públicas de maneira mais séria é isso que vai acontecer vão continuar as manifestações o governo vai continuar fingindo que não está entendendo são muitas pautas mas são pautas antigas no caso do MPL eu posso dizer uma coisa nós queremos a tarifa zero nós queremos um transporte público de qualidade nós às vezes eu vejo vi hoje inclusive uma experiência muito de ah mas só tarifa zero não é só tarifa zero não é só transporte público é uma questão realmente de justiça social transporte de 24 horas olha você tem transporte público só no horário de pico para voltar para casa e para ir trabalhar o que é isso? nós somos animais então agora a gente vai trabalha volta para casa fica em casa não tem acesso ao plano piloto quem mora você mora em Selândia não tem acesso ao plano piloto não o que é isso? vai se divertir? tem show de graça? se vira não tem carro? se vira quanto custa um carro? o carro está barato agora mas a carteira de motorista não está e aí? e a gasolina? eu vejo o transporte público como a grande barreira hoje justamente não só pelo acesso mas pela questão da própria igualdade social e as pessoas que não pagam não pagariam tarifa essas pessoas elas teriam mais dinheiro para consumir da maneira que quisessem tem a questão mesmo da própria cidade se beneficiar muito com a mobilidade das pessoas com o maior número de dinheiro ali envolvido a pessoa não vai pagar mais o transporte ela vai utilizar aquele dinheiro que ela gastaria no transporte público e outras coisas eu acho que é basicamente isso que eu peguei um pouco aqui durante a discussão que eu gostaria de fazer isso se a gente fala na frente Gabriel só algumas coisas só na verdade uma coisa que ele falou que na verdade você também falou em relação a proposta não? é? não, de boa em proposta até que foi a questão da Erundina que você falou em questão de justiça social é que quando você considera que falando especificamente sobre a tarifa zero afinal aqui falta quando você considera que a população de baixa renda gasta mais ou menos entre um quinto e um sexto do seu dinheiro com transporte que é geralmente o terceiro ou segundo item de maior dispêndio se pega por exemplo o salário mínimo que está mais ou menos de 700 reais o cálculo que é frequentemente feito é que com tarifa zero seria equivalente a dar aproximadamente uma bolsa família a mais para todas as famílias de baixa renda do Brasil se você considera que o crescimento econômico que o Brasil teve foi em grande parte por causa e devido a bolsa família você provavelmente teria sem precisar de ter nenhum custo administrativo certo você não precisa criar um programa governamental simplesmente com a implementação do tarifa zero você já teria o equivalente econômico certo para o país todo que é semelhante ao que você teve mais ou menos no meio do governo Lula e uma questão que você falou só da construção da realidade do realismo isso é muito importante porque realismo é um termo que todo movimento social odeia porque a batalha do movimento social é a batalha contra a narrativa midiática de o que você está reivindicando é impossível isso é uma coisa que é fascinante porque por exemplo a gente teve uma reunião por exemplo agora com o GDF bem não agora às oito horas da manhã e na reunião do GDF você tinha técnicos e você tinha algumas figuras políticas e você tinha algumas pessoas da mídia inclusive um ex-chefe de direção do Correio Brasil os dois pareceres técnicos que a gente teve até agora sobre a tarifa zero um do IPER e um do GDF Trans ambos são positivos em relação ao que eles não só não falam nada contrário eles também apontam várias formas como isso podia ser financiado sem ter que tirar de nenhum tipo de programa já preexistente o tarifa zero ele pode muito facilmente ser implementado ou com um leve imposto sobre carros ou na verdade tem literalmente o IPER ele apresenta sete diferentes formas como o tarifa zero pode ser financiado sempre lembrando que por causa do Vale Transporte empregadores já basicamente financiam muito do que seria o custo do tarifa zero e já que tem vários programas que dão descontos etc você eliminando esse custo administrativo na verdade é uma das políticas públicas que seria mais fácil de implementar financeiramente a questão disponível mas o que é fascinante sobre isso é que o que é fascinante sobre isso em relação ao tarifa zero é que a discussão da viabilidade a gente já entendeu ela não é uma discussão técnica porque os pareceres técnicos eles são eles não apontam nenhuma dificuldade exceto com talvez uma aumenta da demanda a médio prazo o problema é que a gente tem centenas de manchetes jornais que tomam como artigo de fé que o tarifa zero é inviável assim como eles tomam como artigo de fé que o Bolsa Família ou o que for que era inviável que tipo esse é a batalha do movimento social a batalha do movimento social ela quase nunca é contra o aspecto técnico administrativo ela é contra a agenda conservadora da mídia certo quem falou na reunião os técnicos basicamente ele estava pegando o técnico do DF Trânsito que é o órgão de trânsito está pegando informações ele era estava pegando informações do site do MPL e apresentando elas tipo quando ele estava fazendo a pesquisa dele então a gente teve e quem estava falando o contrário era um obviamente um secretário um secretário do governo e um cara do correio brasileiro do jornal falando que era inviável entende e isso é muito importante tipo o realismo não é um termo absoluto realismo é uma construção social mediática conservadora Cristine Cristiane Bernardes só para concluir Gabriel foi uma provocação eu entendi que vocês estão falando da política pessoal mas eu acho que os termos são importantes eu acho que é importante que o movimento tenha noção de que algumas pessoas vão usar o discurso de vocês para deslegitimar a luta política enquanto luta política vamos fazer isso e o discurso da mídia não é realista não não é quando a gente fala de realismo é análise da realidade o discurso do técnico do IPEA provavelmente que foi lá e calculou e viu quanto é que é o custo é muito mais realista o discurso da mídia está evado de interesses enfim econômicos principalmente então quer dizer aqui no DF a gente sabe quais são os interesses que eles estão defendendo não é da população trabalhadora e só agradecer a oportunidade acho que foi um debate muito bacana e vamos aprendendo vamos ver se conversamos mais vezes obrigado eu só queria aproveitar essa colocação da Cristina para colocar em perspectiva a seguinte questão a mídia assim como todas as instituições tradicionais ela não ela tenta interpretar a realidade ela não é a realidade ela tenta interpretar a realidade enquanto que nas relações sociais o que se tenta é compreender não interpretar são coisas diferentes na interpretação eu faço de você um objeto de interpretação faço do movimento um objeto de interpretação é assim que a mídia funciona no objeto de interpretação eu estabeleço os paradigmas porque eu quero provar que vocês são vândalos eu quero demonstrar isso agora a compreensão é um outro movimento comunicacional é uma outra natureza eu tiro meus paradigas meus pressupostos isso não existe na mídia então se a mídia aquilo que media as relações sociais não media pela compreensão media pela interpretação o que eu acho que o parlamento as instituições tem que fazer é procurar compreender e não construir canais de interpretação senão vai cair na mesma na mesma questão que é que é a falta de entendimento do que é a natureza desse movimento eu queria agradecer a presença de todos foi um debate muito rico infelizmente a gente tem muita dificuldade de fazer debates de fôlego nós temos nessa comissão a pretensão de discutir um pouco o sistema de governo discutir estado versus governo a gente está aqui questionando e debatendo como os governos tem hoje dificuldade de se legitimarem mas nós temos uma parte do estado que não tem relação nenhuma com o interesse público que privatizaram o estado e é legitimado pela pela mídia certo tem interesse não tem nada a ver com o interesse público nós temos um estado que foi privatizado por determinadas corporações que ficam com a maior parte da riqueza do estado que dificulta inclusive e que define os rumos do estado e nós não vemos um debate mais consistente sobre isso então acho que é um tema a gente já abordou aqui nessa comissão precisamos aprofundar o debate federativo nesse nosso país é uma é um estado muito complexo com três entes federados a constituição produziu como conceito de cidadania e consequentemente demandas estruturais de organização do estado muito complexo porque a gente tem direitos que são são produzidos pelo município complementado pela unidade federada de estado complementado pela união mas o direito é de cidadania é do cidadão ele é portador desse direito é indissociável e nós não aprofundamos os modelos de organização sistêmica da assistência social da saúde da educação aqui hoje é a primeira vez que eu vejo alguém falar em três mil sistemas educacionais no Brasil como nós temos 6 mil sistemas de saúde no Brasil e o debate sobre a organização sistêmica para dar conta e para fincar e para garantir os direitos ou seja os princípios que assegurariam esses direitos no caso da saúde no caso da educação no caso da ciência social da previdência a gente tem muitas dificuldades abrimos o espaço para debater isso aqui infelizmente são alguns abnegados que topam fazer esse debate de fôlego num momento como este era para a gente estar fazendo esse debate era para a gente estar construindo uma visão multifacetada dessa conjuntura para compreender para poder dar o próximo salto aproveitar essa energia que está nas ruas e o debate da democracia eu não tenho dúvida de que não olha a revolução tecnológica pela internet não importa o que importa é que ela existe o que importa é que ela acaba ou diminui a mediação a relação é direta eu posso falar com você diretamente você tem a mesma importância que um sindicato gigante depende do que você diz depende do que você fala depende do apelo do momento do que você da oportunidade do que você vai colocar para a sociedade tem o mesmo peso tem a mesma capacidade de difusão aquilo que o Milton Santos falava dos polos difusores cada vez mais está na mão do indivíduo construção dos territórios do Milton Santos está nas mãos dos indivíduos porque eles estão conectados numa rede que é sistêmica é um grande neurônio a gente está virando uma grande rede você bota o impulso ali e ele circula e pode mobilizar pode mexer com o sentimento etc então ou nós compreendemos que a revolução tecnológica que chegou nos mercados que permite você negociar três vezes durante um dia em três mercados distintos o mesmo dinheiro claro isso promoveu uma unicidade econômica internacional ou foi só a vontade se não houvesse se não houvesse as condições para isso tinha como passou a ter essas condições foi a tecnologia foi a revolução tecnológica e nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que permite que as pessoas falem diretamente construam se articulem se mobilizem e é preciso que a gente entenda que as pessoas querem olha tem uma pesquisa recente as pessoas querem participar as pessoas querem construir história de alguma forma porque elas nas suas vidas privadas elas estão construindo relações que elas se sentem importantes e naquilo que define a vida delas elas não tem uma barreira enorme para poder participar porque precisa participar da organização tal para disputar no meio daquela organização tal com todas todo o ritual e todo o desgaste que são as disputas para ocupar espaço para ocupar posição certo e se eu posso me mobilizar sem participar de nada disso se eu tenho a possibilidade de manifestar a minha opinião como é que a gente não vai fechar os olhos para esta possibilidade que está dada para onde foi que as pessoas se mobilizaram nesse período pelas redes sociais para onde é que as pessoas estão fazendo coisas de uma maneira geral as pessoas compram pela rede social as pessoas arranjam e namoram pela rede social as pessoas se fazem peraí virou uma possibilidade real e por que não da vida pública estou falando da rede social estou falando da possibilidade das pessoas diretamente interagirem então acho que temos um desafio que é refletir como é que a gente vai dar conta dessa realidade que nós não quer dizer como foi dito aqui que as organizações sociais não tem um papel que os movimentos não tem um papel não estou dizendo isso estou dizendo que tem os indivíduos também podem ter papéis cada vez mais relevante na construção e na condição sujeito ainda porque veja e a ferramenta que articula se antes eu me articulava através do sindicato a tecnologia me permite eu me articular sem precisar fazer parte de um sindicato eu posso eu posso criar uma ideia criar um espaço de unidade e toda vez que várias pessoas se reúnem para tratar de uma questão comum tem política tem possibilidade de interferência na história certo mas antes a gente precisava de que? de um movimento de um sindicato de um juntar força para a gente ser visto era preciso ter uma multidão atrás da gente organizado com quatro, cinco meses de mobilização agora pode ser de uma hora para outra porque a possibilidade de você chegar a muitas pessoas a milhares de pessoas ao mesmo tempo e no país inteiro como era que a gente fazia uma greve nacional? quanto tempo a gente levava para mobilizar uma greve nacional? a gente marcava com seis meses de antecedência e foi o presidente do sindicato eu sei como era isso ora não é em tempo real então negligenciar que nós estamos diante de uma realidade que é nova e que possibilita a gente precisa entender isso e caminhar olha eu acredito que a democracia representativa ou seja quem está no estado tem uma delegação você está habilitado autorizado a gerir mas não está mais com toda a liberdade para fazer o que você quer você vai ter que interagir o tempo todo com o que as pessoas estão pensando e debater e interagir e fazer o tempo todo a re-legitimação então é fundamental a democracia representativa porque como é quem é que vai quem é que vai assinar quem é que vai se responsabilizar quem é que vai dirigir quem é que vai comandar porque tem que produzir tem processos complexos mesmo para você ter um sistema de tarifa zero tem que ter gente lá para assinar vai ter que pagar vai ter que pagar todos os custos vai ter que funcionar o sistema ou não é? vai alguém tem que ter a delegação para cumprir essa tarefa mas ele não está autorizado a definir todas as coisas e renovar a legitimidade dele a cada quatro anos talvez isso tenha que ser feito o tempo todo por exemplo hoje as agências de telefonia as agências poxa ou a gente não sabe o que acontece ou poderíamos saber tudo o que está acontecendo com cada usuário dita da telefonia e ter decisões articuladas em tempo real com o pensamento de quem usa o serviço sistema de transporte aéreo transporte público por que não ser feito isso dava retroalimentar o sistema garantia garantia que o pensamento médico pudesse estar legitimando e devolvendo então eu acho que nós temos aí um novo tempo que a gente precisa compreender e se organizar não é ter medo não é achar que também concordo não é achar que mudou a história não é um elemento uma variável importante que passa a fazer parte da construção histórica com novos atores ou nós não vivemos o tempo eu não vivi eu cheguei depois mas na década final da década de 70 década de 80 quando o Edersada tem aquele livro do Edersada quando novos personagens entram em cena que ele descreve a importância daqueles setores se organizarem e terem protagonizado a criação do Partido dos Trabalhadores da CUT tantos movimentos sociais que reclodiram que no país inteiro como foi importante para a história do país foi muito importante qual foi a variável né entrou na cena política outros atores por diversas motivações como foi que se organizaram comunidades eclesiais de base movimento sindical movimento que reivindicava por exemplo condições mínimas de sobrevivência na periferia sul de São Paulo movimento de saúde da zona leste de São Paulo foram fundamentais desenvolvimento para formar uma nova geração e uma nova subjetividade sobre o que é público né foi fundamental tudo isso então agora nós temos um elemento que está aí é uma possibilidade das pessoas diretamente e as pessoas querem o que é mais importante as pessoas querem eu queria fazer uma observação provocada e veio está vendo uma observação final só um comentário é que passou agora na CCJ do Senado espero que vá à frente né que venha pra cá é uma reformulação do mecanismo de participação direta né de como é o nome de proposição não de proposição populares de iniciativa popular popular exato iniciativa popular digital e está passando agora uma das emendas é para ser digital com certificação digital né eu espero que realmente isso vá à frente que é um avanço porque eu acho que em 88 nunca se pensava né nisso apesar de eu acho que diminuíram também o número de assinaturas que é bem viado então eu espero que esse projeto venha pra cá e com melhoria se é digital não tem problema com assinaturas o difícil é a burocracia de você checar conferir né as assinaturas o cartório o problema deste país é a gente superar todos os cartórios que a gente cria em cada atividade inclusive no movimento social inclusive pra participar da atividade política sempre tem um cartório no nosso meio ou vários cartórios mas é uma boa notícia eu queria agradecer a todos e vamos continuar o nosso debate Luciano muito obrigado Francisco muito obrigado Eduardo obrigado Gabriel obrigado Rodrigo Cristiane muito obrigado a todos vocês as meninas que são ali da UNB estudantes muito obrigado pela presença todos que estão aqui muito obrigado e aí Obrigado.